Uma luta pela reforma agrária. Ocorre que na pauta dessa reunião, de todos os requerimentos que estão colocados, há poucos da oposição e do nosso partido, seu presidente. Não há nenhum. Aliás, só houve um requerimento do PSOL aprovado. Inclusive, temos nessa pauta a proposição de que a gente solicite um inquérito policial referente à região do Pontal. Na conversa lá com o delegado, vocês souberam disso? Foi apreendido numa região, numa área de latifúndio, duas espingardas, armas, dois fuzis. Por que os senhores não, já que têm quatro requerimentos relativos à região, para respeitar a proporcionalidade, não também acatam o requerimento do PSOL para investigar conflito no campo dentro do latifúndio? Senhor presidente, contradita a questão de ordem. Só um minutinho, vou responder à deputada. Isso não compete a esta comissão. Deverá ser levada à presidência da Câmara. E a organização do trabalho é responsável pela pauta. Indeferido. Indeferido. Esclareço que essa... A senhora escutou que foi indeferido, deputada? A senhora escutou que foi indeferido? Eu já respondi. Obrigado. Esclareço que essa matéria está vencida. Vamos dar prosseguimento à reunião. Esclareço que esta audiência cumpre decisão do colegiado em atendimento ao requerimento 143-2023. Convidado, o senhor excelentíssimo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Convido também à mesa a primeira-dama de Goiás, senhora Gracinha Carvalho Caiado. Obrigado pela presença. Ressalto que o nosso convidado comparece à reunião... Presidente, presidente... Vamos dar continuidade com a sessão. Requerimento aprovado. Eu não quero ganhar no grito. A deputada vem com jurisprudência para cá. Ela não pode passar. Ela é quem recorra no Supremo para ganhar a jurisprudência, senhor presidente. A aprovação de requerimento depende da maioria, não do presidente. Eu tenho outra questão de ordem. Recorra ao ACCJ, já foi indeferido. Recorra ao ACCJ, pronto. Eu tenho outra questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. O presidente não conhece o regimento 5 da junta processoria. Eu só grito quando desligam o meu microfone. Mas eu estou baseada no regimento. Caso os senhores não leiam o regimento, eu não posso fazer nada. Questão de ordem baseada, senhor presidente, com todo respeito... Na comissão de educação, durante o período da comissão de educação, hoje pela manhã, a deputada Thalíria, que está tumultuando aqui a sessão... Presidente, ela pediu uma questão de ordem. Só um minutinho. Deputado Abílio. Deputado Abílio. Deputado Abílio. Só um minutinho. Só um minutinho. A deputada tinha pedido a questão de ordem anteriormente. Por favor, deputada Thalíria. Sim, vamos só escutar. Qual é a sua questão de ordem, artigo, deputada? Obrigada. Respõe meu tempo, por favor. Obrigada. Gente, paciência. Quer fazer um videozinho, presidente, para depois postar na internet lá. O jogo da democracia, ele tem uma norma. É a norma, meu regimento, é a Constituição. Vamos ter paz. Vamos fazer um videozinho e colocar na internet daqui a pouco. Artigo... Eu já falei algumas vezes, eu vou repetir, seu presidente. Artigo 3. Parágrafo 1º. E eu vou explicar do que se trata essa questão de ordem, seu presidente. Lá no parágrafo 3º, desculpe. A participação do deputado em comissão temporária, ela deve se cumprir sem prejuízo de suas funções em comissões permanentes. Ocorre, senhor presidente, meu tempo não está contando. Ocorre que, diferentemente do que foi verbalizado no início dos trabalhos, na primeira reunião pelo presidente, na reunião de instalação, é que essa CPI se reuniria às terças, que a gente praticamente não tem comissão permanente nas terças, e às quintas, mesmo caso, no período da tarde, na tarde terça e às quintas pela manhã, o acordo de procedimento, que apenas foi divulgado e que eu me recordo, se eu posso me corrigir se eu estiver errada, não foi submetido à discussão pelo colegiado, tornou regulares as reuniões das quartas-feiras. E isso, no nosso ponto de vista, representa, sem a menor dúvida, um prejuízo à nossa participação em comissões permanentes, sendo, obviamente, uma violação, eu vou repetir para quem está dizendo que eu estou só gritando, ao artigo 33, parágrafo 3º. Eu vou dar só um exemplo, senhor presidente. Hoje, eu sou membro, por exemplo, da Comissão de Educação, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Cultura. Todas essas comissões, é possível você acumulá-las. Agora, nesse momento, está acontecendo uma votação da Comissão de Cultura. As quartas à tarde, é o dia que mais tem comissão permanente funcionando. E tem outras, tem de comunicação, Direito das Mulheres. Veja, se nós entendemos que a CPI é uma CPI importante para investigar possíveis consequências dos conflitos que envolvem a questão da terra. mais para os senhores, mais para os senhores criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mesmo do ponto de vista dos senhores, que é o ponto de vista de quem é financiado pelo agro, do ponto de vista de quem está relacionado, muitas vezes, à grilagem de terra, ao garimpo legal, mesmo do ponto de vista, os senhores propuseram uma comissão que inviabiliza a participação de nós, deputados e deputados, em outra comissão permanente, das quais somos membros e membros. Aí eu queria assim, ou essa comissão é só palco, não serve para nada, não é sério, não é a valer, ou a gente vai ter que abrir mão da prerrogativa para a qual fomos eleitos e eleitas de estar em comissões permanentes. Então, seu presidente, eu peço para a vossa excelência, para que a gente possa fazer um bom debate sobre a concentração fundiária no Brasil, sobre produção de alimento orgânico, sobre a violência no campo que chega no trabalhador rural sem terra e que tão bem, temas tão bem tratados pelo MST, eu peço, seu presidente, para que possamos estar plenamente nessa comissão parlamentar de inquérito, que a gente retome as reuniões de quartas-feiras para quinta-feira, porque assim a gente não vai ferir o regimento da casa nos artigos que eu já mencionei aqui. Obrigada. Presidente, nós estamos aqui para trabalhar, presidente, é preferencialmente terça e quinta. Nós temos aqui a condição de trabalhar, o senhor pode determinar a terça, quarta, quinta, sexta, segunda-feira, tem problema. Presidente, eu pedi a questão de artigo 175 e artigo 5º do Código de Ética, que eu pedi a questão de artigo 5º do Código de Ética, que eu pedi a questão de artigo 5º do Código Atenção, atenção, agradecer a presença de todos, vamos iniciar a nossa sessão. Os deputados, estou respondendo, os deputados, os deputados escolhem as comissões. Esta matéria não é pertinente. No estrito cumprimento do artigo 41 referente às prerrogativas do presidente, em especial quanto à questão de ordem da reunião e ao uso da palavra, informo ao plenário que esta presidência seguirá estritamente o que determina o regimento. Assim, informo então, nos termos do artigo 95 e seus incisos, não será concedida a palavra para questões de ordem fora do assunto relativo à ordem do dia, questões de ordem que não indiquem claramente qual é a dúvida regimental a ser dirimida, questões de ordem que não indiquem especificamente os dispositivos objeto da dúvida regimental ou constitucional, questões de ordem sobre matéria já vencida. Com a palavra o governador Ronaldo Caiado. Estamos de ordem com o artigo 51, inciso 3º e artigo 70 da Constituição Federal, combinado com o artigo 214, inciso 3º e artigo 114, e também com o artigo 265 do regimento interno da Câmara, combinado com o disposto na lei 12.527 de novembro de 2011, que trata do direito fundamental de acesso à informação a que se subordina também essa comissão. Formulo então a minha questão de ordem. O artigo 37 da Constituição, ao tratar dos princípios da administração pública, ele diz que o microfone está bem baixo, presidente, se puder aumentar, eu agradeço. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No artigo 70, diz que a administração direta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, terá que fazer as aplicações das leis, renúncias de receita e etc. E a lei de acesso à informação me garante o direito de controle social, então eu vou às perguntas que são parte da pauta do dia de hoje. Relativos às diligências que a nossa comissão deve fazer e também a diligência da última segunda-feira. Questiono. As questões de ordem estão sendo protelatórias, indeferido, indeferido. Com a palavra, governador Ronaldo Caiado. O presidente está começando a fazer a pergunta sobre a diligência que está na pauta da gestão de hoje. A diligência está na pauta da gestão de hoje. Eu tinha acabado de ler os artigos, eu ia fazer uma pergunta para a referência da diligência. Tem um inquérito contra o senhor da PGR por cortar o microfone de deputados e o senhor vai dar provas contra o senhor da PGR que está aberto, vossa excelência. Que medo da fala do governador que eles têm aqui, né? Impressionante. Eu ia começar a fazer a pergunta sobre a diligência. De novo, hoje. Mesmo, senhor presidente, a questão de ordem sobre a pergunta sobre a gente tem medo da fala do governador. Eu ainda não fiz a minha pergunta. Eu li os artigos da Constituição e do Regimento que amparam a minha pergunta. Vou fazer a minha pergunta. Meu microfone... A senhora recorra ao presidente da casa. Indeferido. Recorra. Deputada, recorra. Deputada, recorra. Deputada, recorra ao presidente da casa. Indeferido. Matéria vencida. Sua palavra. Nem se quer alguma questão, senhor. Senhor presidente. O militarismo é exorbitante. Eu quero cumprimentar aqui o senhor presidente da CPI do MS. Senhor presidente. Depois não sabe que a PGR está nas costas dele. Senhor presidente. Regimento. Senhor presidente e senhor governador. Você não ouviu a minha questão de ordem para poder indeferi-la. Eu estava lendo os artigos do regimento que invasam a minha questão de ordem. E eu vou terminar. Me desculpa, senhor. Governador Caiado, eu não tenho nada contra o senhor. Eu mal conheço o senhor. O problema é que esse presidente cortou a palavra de uma deputada enquanto ela fazia a questão de ordem. Eu havia lido somente os artigos do regimento. Ao todo requerimento, deputado Gustavo Gaia, aos senhores deputados federais, às senhoras deputadas federais, a toda a imprensa aqui presente, agradecer essa oportunidade de poder voltar a casa depois de quase cinco anos, aonde aqui eu passei 20 anos da minha vida nesses debates, em comissões, em plenário, e mais um mandato como senador da República, e agora com dois mandatos como governador do estado de Goiás. Eu quero agradecer aqui a iniciativa do deputado do meu estado, Gustavo Gaia, e a votação aqui do convite que me foi formulado para que nós debatêssemos um assunto que é de alta relevância, apesar de que realmente isso aí já devia ter sido superado, essa discussão, até porque me lembro que iniciei esse debate em 1985, onde nós vivíamos um momento muito delicado no Brasil, que foi a presença, aí sim, do MST nas ações de invasões de propriedades rurais. Mas antes de eu entrar exatamente no detalhamento, eu quero trazer aqui um fato que é relevante, que todos nós precisamos saber. É origem. O MST, ele não nasceu por acaso. Eu, primeiro, tenho que me identificar, e eu sou médico, sou católico, apostólico, romano e praticante. Então, deixar bem claro a vocês que o que nós vamos falar aqui é exatamente a origem de um movimento. Desde 1965, mais ou menos, criou-se uma linha de raciocínio da teologia da libertação, encabeçado aí pelo Leonardo Boff, que era o grande mentor intelectual, apesar de terem outros, mas ele foi o que teve a maior repercussão diante dessa tese. Ou seja, levar teses marxistas como se elas fossem, ali, uma tese social. E nós vimos que esse processo avançou. E, para a alegria nossa, o Vaticano decidiu, por unanimidade, depois de levantar, ali, as práticas, as incitações feitas, e a promoção da pastoral da terra, totalmente desviada da linha da igreja católica, ele foi punido, ali, durante, se não me engano, em 1985, mais ou menos, ele foi punido com silêncio obsequioso. Ele passou a ser proibido a falar pela igreja católica. Isto aí foi, realmente, uma decisão de João Paulo II. Mas João Paulo II era de qual país? Da Polônia. O homem que viveu a truculência do comunismo. Sofreu na pele o que é o marxismo. ali, viu as maiores atrocidades acontecerem com o seu povo. E João Paulo II foi um homem que, sem dúvida alguma, se sensibilizou e, realmente, impôs a Leonardo Boff esse silêncio que prevaleceu durante todo o tempo. Mas, tem um mas, Leonardo Boff, ele criou ali uma linha de raciocínio e também essa linha de raciocínio, ela proliferou. E alguns estados, posso citar aqui o interior do estado de São Paulo, criou escolas, discípulos dessa tese para que, travestidos, ou de pastoral da terra, ou, muitas vezes, defensores da pobreza, eles se colocavam para poder incitar as pessoas a poder promover as invasões e tentando, dentro de uma narrativa de expor à sociedade, que ali eles estavam ajudando o projeto de reforma agrária e que ali eles haviam recebido uma autorização de poder julgar e poder punir o cidadão como se eles estivessem vestidos de uma prerrogativa que nenhum cidadão no regime democrático tem que é de legislar, julgar e punir. E eles simplesmente decidiam quais propriedades deveriam ser invadidas. Neste momento, nós, produtores rurais, ficamos ali totalmente diante daquele fato ocorrendo no pontal do Paranapanema, no interior de São Paulo, e em 1965, nós nos reunimos e criamos a União Democrática Ruralista, conhecida como UDR. E eu a presidi durante todo o tempo, até 1988, quando aí se incideu a promulgação da nossa Constituição brasileira. Mas por quê? Primeiro, porque a CNA, como a Confederação Nacional da Agricultura, ou os sindicatos rurais, eles, por norma legal, eles não podiam discutir e nem promover eventos, já que era uma concessão do Ministério da Agricultura, e eles não podiam se envolver no processo de debate político. E daí a necessidade de nós criarmos uma entidade que tivesse estatuto. primeiro ponto. Então, nós éramos uma entidade legalmente constituída e como tal com estatuto, com presidente, com diretor, com origem do dinheiro, todos vocês imaginam que aqui os com mais idade aqui se lembram que nós promovíamos os nossos leilões para que nós pudéssemos arrecadar e dar transparência aos nossos gastos, porque sabiam muito bem que nós precisávamos de debater mais um debate no campo da democracia. Nós não íamos entrar no jogo, está certo? Até porque, modéstia à parte, se tive a oportunidade de estudar, de me especializar e também de estar ali à frente também na universidade do Hospital do Fundão, com muitos anos passeio operando e ao mesmo tempo dando aula, eu não ia de maneira nenhuma baixar o nível para ser um enfrentamento no campo de invasão, já que era o que eles desejavam, por não terem ali um conteúdo consistente para debater por uma falta completa de argumentos e simplesmente se intitulando ali com prerrogativas de poder invadir, saquear, sequestrar, matar, botar fogo, interromper rodovias, enfim, tudo isso era, naquele momento, o Brasil assistia aquilo e eles relatavam como se aquilo fosse para o atendimento das pessoas mais carentes e mais humildes. No decorrer do tempo, nós fomos solicitando a origem do dinheiro do MST. Nunca teve origem. Insistimos que o Banco Central nos desse as organizações europeias que repassavam dinheiro para o MST. Infelizmente, não conseguimos chegar a elas. E, de repente, num ato assim como talvez da multiplicação dos pães, o dinheiro brotava e, realmente, o MST cada vez tinha mais poder de mobilização e estrutura para poder ali se armar e poder invadir as propriedades rurais no país. Com o nosso movimento, nós passamos a debater o assunto, ou seja, a trazer o assunto para o debate. E que a beleza do parlamento é o debate. Eu acho que o regimento, eu, por ter passado aqui 20 anos na minha vida, se tem algo que eu me dediquei na minha vida é regimento. Modéstia à parte, eu sei regimento. E também sei que, muitas vezes, para procrastinar uma sessão, é esperando que o presidente chame a ordem do dia para que não possa continuar. Então, lógico que nós sabemos de todas essas artifícios regimentais, mas eu agradeço por ter tido a oportunidade de falar aqui agora. E, com isso, dizer a vocês que nós fomos, então, conscientizando e levando a formação política onde o produtor rural não tinha esse hábito de poder discutir e nem se posicionar politicamente. não tinha. Até porque o meu primeiro mandato como deputado federal nasceu, era a bancada ruralista e hoje a frente parlamentar da agricultura que é presidida pelo Pedro Lupion, filho, está certo, do meu colega da época Abelário Lupion que nós iniciamos esse movimento pelo Brasil caminhando todos os estados e reestruturando a classe rural para que ela tomasse consciência política e se posicionasse diante daquilo que era um descumprimento completo da lei mas nós estávamos diante de um governo relativamente fraco que Tancredo Neves havia morrido Sarney assume o governo o presidente do INCRA chamava se não me engano Nelson Ribeiro é isso meu e que passava ali a dar ordens para e baixar decretos desapropriando ao ponto não sei se tem alguém aqui do Paraná que desapropriou Londrina bom motivo esse que a partir daí nós começamos a refutar tudo isso e aí sim ocupamos o espaço no debate na mídia lembro que o Ricardo Salles era bem novinho ainda quando estava comigo em debates nas televisões em São Paulo andando pelo Brasil todo e mostrando essa realidade que ela era totalmente sem nenhum fundamento em nenhum país do mundo se você for buscar isso em 1985 já era uma anomalia já era uma má formação congênita veja bem isso em 2023 é algo que realmente não teria sentido mais nós estávamos discutindo hoje porque com a promulgação da Constituição e aí sim esse assunto ele foi pacificado do ponto de vista de normas que regem uma democracia não é a vontade de cada um tá eu me lembro que no Roda Viva eu fui o segundo aquela época a ser entrevistado lá quando eu disse tudo bem então tem um movimento aí de 100 bancos tem movimento de 100 grandes empresas tem um movimento cada um se intitula como desejar ora o que nós sabemos em relação a este assunto é que esta tese ela foi usada num primeiro momento para implantar um sistema ou seja uma doutrina marxista no país essa é a verdade nua e crua e quem disse isso foi o próprio João Paulo II que era papa polonês então não estou inventando eu sou o autor dessa tese se querem criticar critique João Paulo II não o Ronaldo Caiado então essa é a origem a partir daí São Paulo iniciou-se um movimento muito forte na criação e na doutrinação de jovens para que fossem levados a outros estados com essa tese de alavancar essa ideia de que não se podia respeitar as leis não se podiam respeitar as escrituras não podia respeitar as definições de propriedade privada e eles poderiam diante qualquer tipo de argumento como não isso aqui foi invadido mas a escritura está aqui não ela não vale então esse cidadão aqui está levando no banco do Brasil e como tal ele a propriedade dele já não é dele mais eu estou no direito de invadir a propriedade dele e tudo isso foi levando com que nós contratássemos bons advogados constitucionalistas e fomos derrubando tese a tese já que a constituição havia nos conferido a prerrogativa de terras de direito e propriedade ser reconhecido entre normas constitucionais então depois legislamos sobre essa matéria mas infelizmente no decorrer de todos esses anos o NST deveria ter aprendido um pouco de que realmente nós vivemos numa democracia e é inaceitável as pessoas quererem impor suas vontades acima daquilo que a lei determina e delimita como parâmetros de convivência entre nós como cidadãos brasileiros e insistem alguns em querer trazer para o debate a desqualificação do produtor rural tentando sempre satanizar demonizar a figura do produtor rural sendo que na verdade nós sabemos e quando iniciei meu primeiro mandato me lembro bem que o Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos veja bem Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos aquela época me lembro do movimento nosso aqui de uma CPI que foi feita do endividamento rural onde o setor rural não conseguia quitar suas dívidas de tantas letrinhas e reajustes que existiam sobre as suas seus empréstimos bancários e com isso nós naquela época éramos simplesmente importadores o Brasil hoje é um país que vai ultrapassar 310 milhões de toneladas de grãos cinco cinco vezes mais do que quando eu cheguei a essa casa e que hoje é um país que é referência no mundo pelo seu código florestal pela a sua capacidade e produtividade e ao mesmo tempo pelo respeito aquilo que é é a convivência com seus trabalhadores e ao mesmo tempo no retorno que é dado à sociedade e a qualidade de vida no interior se não fosse a agropecuária brasileira o que seriam dos mais de 5.575 municípios vamos dizer retire os grandes municípios a maioria de médios e pequenos municípios como sobreviveriam se não fosse a agropecuária brasileira então o o MST ele ele realmente ele perdeu o sentido a sociedade acordou como dizem os mais jovens caiu a ficha e viu que era algo que não tenha não tinha sentido produzir aquela sensação de que olha o Brasil não tem um programa de reforma agrária então vamos para a realidade um relato rápido só no meu estado nós temos 405 assentamentos 405 assentamentos nós temos ali 24 mil famílias assentadas só no momento em que eu cheguei ao governo é que nós fizemos ali um convênio com a Ambev para atender ali os assentados produziam mandioca a Ambev compra produz-se ali a cerveja que chama Esmera em homenagem ao Palácio das Esmeraldas para que aquele produtor rural pudesse ter a garantia de uma renda que o mantivesse na região eletrificação rural feita por nós apoio da Emater que é a parte técnica do governo e agora no maior projeto que eu gostaria que os deputados aqui pudessem nos visitar um dia que é no Vão do Paranã a região do Nordeste Goiânia que é a região mais pobre do estado onde nós estamos instalando ali duas mil famílias com irrigação da fruticultura onde nós fazemos o primeiro plantio de Maracujá para ter um retorno mais rápido e a metade da área isso aí em grebas de três a quatro hectares de manga e depois vamos variando os plantios semelhante aquilo que se implantou em Petrolina e Juazeiro nós estamos implantando aqui a pouco mais de duzentos quilômetros de Brasília no sentido Nordeste do estado de Goiânia para vocês terem uma ideia essas pessoas vivem lá com a média familiar menos de quinhentos reais por mês média familiar não é não é por pessoa família quinhentos reais essas pessoas foram lançadas ali ao Deus dará nenhum apoio foi dado nem via de acesso nem prática nem capacidade de mecanização nem muito menos condições de sobrevivência já que não tinha nem luz elétrica e muito menos água tratada teve um depoimento de uma sentada que me que realmente me chamou atenção que foi a dirigir a mim dizer governador por favor traga energia elétrica aqui para a região que é fundamental que eu sou diabético eu uso insulina eu tenho que de dois em dois dias ir tá certo ao posto de gasolina que está a mais de trinta quilômetros daqui para comprar gelo para preservar a minha insulina então tudo isso é algo que é importante que seja dito que instalar a pessoa no campo não é jogá-la no campo não é largá-la no campo se é tão perto aqui eu quero mostrar aos deputados que vão lá vamos andar lá vamos chegar lá não tem atividade alguma só numa cidade tem duas mil e trezentas famílias flores de goiás então é isto que nós precisamos de entender de entender que as pessoas não podem se intitular como se fosse protetores dos pobres e dos desassistidos isso é falso essa teoria é uma teoria realmente que ela contrapõe tudo o que o mundo deseja neste momento dizem que certa vez um grande estadista chegou e recebeu um outro de país que realmente vivia no populismo e coordenado pelo marxismo e ele dirigiu-se ao primeiro ministro da Alemanha e disse até o final do meu mandato eu vou acabar com todos os ricos no meu país e o primeiro ministro alemão disse a ele e eu até o final do meu governo vou transformar todos os alemães em pessoas ricas e capazes de serem independentes de governo este é o sentimento é o princípio maior é levar dignidade oportunidade de emprego é realmente dar às pessoas aquilo que as pessoas precisam não é porque é muito é muito bonito aqui no ar condicionado maravilha aqui a pessoa dizer olha porque a reforma agrária vamos comigo para flores de goiás vamos lá para Alvorada vamos lá para Monte Alegre vamos lá para Terezina vamos lá para essa região que eles estão vivendo para você ver se é digno as pessoas viverem daquele jeito então gente isso é uma falsidade isso é uma mentira não tem nada mais que seja o uso do cidadão como massa de manobra do que essa tentativa de querer se rotular defensor de pobre defensor de pobre é quem usa estrutura de governo para dar dignidade educação de qualidade segurança condições sociais vocês poderem viver e poderem ter salário digno eu comemoro no meu estado não é o número de pessoas que estão dentro dos programas sociais não eu comemoro em Goiás é o número de famílias que eu tiro na condição de pobreza e os coloco na condição de produção de renda essa é a realidade que se busca é dar uma educação de qualidade pergunto vejam em Goiás se tem alguma escola pública de Goiás que não seja referência no Brasil não tem uma escola que não tenha ali toda a estrutura de informática que não tenha estrutura ali laboratório de física química biologia alguns até com laboratórios de robótica o maior número de laboratórios de robótica no Brasil o número de escolas em tempo integral a estrutura de alimentação correta é isto é que é da dignidade é assim que é construir um país essa tese amanhã de que o cidadão tem que ser imposto num pedaço de terra é saber se a vocação dele é aquilo ele é pobre mas ele quer ser amanhã um profissional numa área seja lá como a minha médico engenheiro advogado ou se não fazer um curso profissionalizante numa área quem que falou que ele quer ficar ali na terra agora ele quer ficar ali jogado sem ter a perspectiva de produtividade alguma e as pessoas dizerem olha tá resolvido então eu quero eu sou governador agora eu posso fazer o convite e levar vocês aqui que defendem a reforma agrária para mostrar o que é que vocês fizeram com 24 mil famílias no meu estado é isso que eu quero mostrar agora eu quero saber se vocês ao verem a realidade estampada se vocês ali defendem que o cidadão seja simplesmente escondido das ruas das grandes cidades e lançadas lá no esquecimento do meu nordeste goiano nós precisamos de ter transparência nas nossas ações a sociedade ela não admite mais demagogia populismo a sociedade não admite mais entidades que não se explicam perante a lei o mst ele não existe ele não tem entidade ele não tem estatuto ele não tem pessoa física que representa não tem cpf não tem cnpj onde é que está rotulado de movimento há mais mas existem outros que talvez tem um comportamento diferente do mst gente quando eu comecei o rainha era o grande líder político do mst ah mas comete um crime aí vai criar uma outra linha mas tudo é ramificação da mesma base onde eles não tem nenhum compromisso com a transparência zero com a transparência e tem mais as invasões foram usadas em muitos estados tá certo primeiro para ser ali ponto aonde nem a polícia podia entrar no meu estado de Goiás não tem isso a minha polícia circula em todos os lugares não tem nenhum lugar que tenha barreira para a polícia no estado de Goiás zero de barreira não existe aonde as pessoas que faziam tráfico de droga se resguardavam nesses falsos assentamentos tá certo de ocupações que eram feitas para dali levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas que passou a ser também uma das fontes por favor estou falando por favor estou falando estou falando ainda não tem não tem eu comecei às 15h15 então ainda tem mais 10 minutos para concluir eu conheço o regimento eu conheço o regimento então eu conheço o regimento conheço o regimento tem meus 20 minutos então nós não podemos admitir que essas pessoas venham aqui dizer que eles ali estão cuidando de pessoas pobres pelo contrário depoimentos que estiveram aqui nessa casa onde as pessoas mostraram que são escravizadas dentro do sistema desses assentamentos em muitos lugares do nosso país essa é a grande verdade e outro ponto mais é importante que vocês busquem vocês busquem a origem governador só fazer um dado aqui ó que vocês deputado nilton deputado nilton tato nós continuaremos a adotar o critério para corrogar o tempo do uso da palavra de todos os convidados que necessitarem para elucidar o que se propõe a fazer todos os convidados inclusive o que o senhor fizer terão abertura para poder falar então veja bem então ainda ainda tive aqui foi prorrogado ainda mais 10 minutos então tudo bem tudo bem gente olha aí veja bem veja bem calma 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 olha aí deputado deputado abelio com a palavra olha aí olha aí olha aí gente olha aí olha aí olha aí olha aí seu presidente olha aí gente olha aí essa gente essa tese essa tese aí olha olha quem já viveu aqui na casa como eu fiquem tranquila atenção olha realmente o parlamento não pode tirar nesse bate-boca pode tirar nesse bate-boca gente eu falo depois vocês falam depois eu respondo aí vocês fazem a réplica depois eu faço a tréplica tudo bem agora o problema todo é que é que o problema todo é que bate é que bateu desespero é o que bateu desespero quer dizer não tem argumento só tem que ficar com esse gesto de total descumprimento do regimento da casa não mas eu acredito eu acredito eu acredito que com eu acredito que com o passar dos anos as nobres deputadas vão respeitar o regimento vão respeitar o regimento interno e também saber quais são as regras estatutárias aqui do congresso nacional não é bom mas para concluir só para concluir olha só eu quero pedir aqui só um minutinho governador a comissão parlamentar só para que ela não faça uso da palavra para ela não sair para ela não sair só para permanecer para que não faça uso da palavra as parlamentares podem fazer mas que assessoria se todos os assessores fizerem uso da palavra vai tumultuar só um minutinho deputadas abílio vira para frente vamos prosseguir os trabalhos deixa eu fazer vamos lá pela continuidade para melhor pessoal vamos fazer silêncio agora ela permanece só solicito que a assessora não faça uso da palavra isso para melhor andamento dos trabalhos esclareço que adotaremos o seguinte procedimentos deputadas deputados vamos retomar vamos acalmar os ânimos o nosso convidado irá agora responder as perguntas dos parlamentares não tira não retira não é para retirar não é para retirar ela não vai mais fazer uso da palavra as palavras serão faladas pelas deputadas em conformidade com a decisão da presidência da casa não será mais permitida a divisão de tempo para comunicações de lideranças as interpelações ocorrerão no formato de perguntas e respostas será pausado o tempo durante as respostas o relator será o primeiro a usar da palavra para interpelações por até 30 minutos o autor do requerimento terá o prazo de 10 minutos cada membro escrito terá o prazo de 5 minutos cada membro não escrito desculpa cada não membro escrito terá 3 minutos solicito solicito silêncio para o início dos questionamentos passo agora a palavra ao relator deputado Ricardo Salles senhor governador tendo em vista os atos de barbárie eu gostaria de ceder os meus 30 minutos para que o senhor continue a sua apresentação por favor muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado então continuando aqui já foi dito acabei de ler isso aí deputado acabei de ler isso por favor veja bem eu quero só aqui agora continuar a linha de raciocínio você me concedeu o direito a fala eu quero só continuar a linha de raciocínio e dizer então da nossa preocupação em poder quando aqui estive legislar para que prevalecessem para que prevalecessem regras legais para definir critérios de reforma agrária segundo lugar como governador do estado passei a me preocupar e também a agir no sentido de que essas famílias assentadas no nosso estado de Goiás pudessem viver com dignidade e terem ali condições de retirar o sustento para sua família mas vamos agora no movimento que nós estamos também sendo convidados para falar um ponto nós precisamos de saber identificar qual é a fonte de financiamento quando eu presidi o movimento ODE eram doações de gado e também de soja de milho de grãos para que nós sustentássemos o movimento com contabilidade e prestação de contas então era feita a luz do dia leilão a luz do dia todo mundo podia ir lá todo mundo podia arrematar todo mundo sabia quantos milhões nós havíamos ali arrecadado e como a entidade pagava os seus advogados e ao mesmo tempo se mobilizava para vir a Brasília nos debates da Constituinte em 1988 que nós ganhamos este assunto é um assunto que nós não ganhamos no grito não, nós ganhamos no voto o direito de propriedade está na Constituição nós ganhamos no voto no plenário da Câmara e no Senado Federal então isso aí não adianta agora alguém querer revogar a norma constitucional que está lá a norma constitucional que está lá não tentem desconhecer a lei e querer sobrepor a lei isso é tese marxista tese marxista aonde a pessoa desrespeita as regras constitucionais e se intitula acima da Constituição brasileira além do mais eu quero agora entrar no outro assunto no meu estado quando eu entrei no meu estado as facções comandavam a região aqui do entorno que Brasília é o maior IDH que tem e ao mesmo tempo a maior renda per capita então as facções criminosas vinham todos aqui para a região hoje você transita na região do entorno a qualquer hora de carro vida aberta de madrugada o cidadão mais humilde da região de Goiás pega o ônibus na hora não é assaltado não é incomodado sua casa não é roubada e nós temos a melhor segurança pública do país hoje é a do estado de Goiás montamos uma estrutura montamos uma estrutura de georreferenciamento de todas as nossas propriedades rurais todas as propriedades rurais de Goiás são georreferenciadas fizemos uma sala de controle de segurança de todo o setor rural no estado de Goiás montamos uma patrulha rural que ela é dotada de todo o equipamento e os profissionais mais qualificados e treinados para poderem chegar nos quatro quadrantes do estado de Goiás num curto espaço de tempo para vocês terem uma ideia nós derrubamos a criminalidade em Goiás em mais de 80% dos dados de quando eu recebi em 2019 é a tese que eu coloquei depois você me pergunta depois você me pergunta deputada respeite a palavra do nosso convidado depois eu lhe respondo depois eu lhe respondo mas depois eu lhe respondo para você ter uma ideia para você ter uma ideia hoje o produtor rural ele pode hoje hoje o assentado o produtor rural o pequeno produtor ele pode dormir morar na na propriedade dele antigamente ele era obrigado a ir embora para a cidade mais próxima porque ele não tinha coragem de lá ficar hoje ele tem tranquilidade total hoje vocês podem ter certeza que a única pessoa hoje que tem que andar de carro blindado em Goiás e com segurança triplicada sou eu o resto da população todo mundo anda de vida aberta podendo transitar a hora que quiser por um motivo sim o dia que eu assumi o governo eu disse o bandido muda de profissão muda de Goiás e prevaleceu essa tela assim foi feito no meu estado de Goiás bandido mudou de Goiás não tem bandido em Goiás essa é uma realidade e outro ponto as facções eu peço aqui dois projetos de lei se vocês puderem avançar com eles primeiro lugar em Goiás nós tivemos este ano 19 invasões 19 nenhuma durou mais do que 48 horas nenhuma nenhuma durou mais de 48 horas porque existe um sistema hoje em Goiás que todo nosso sistema de segurança polícia civil polícia militar polícia penal corpo de bombeiros todos nós hoje temos a obrigação de informar ao comando central qualquer tentativa que está sendo feita de assentamento na beira das rodovias do estado de Goiás tudo isso isto é inaceitável eu quero aqui fazer um pedido a vocês que realmente redijam um projeto de lei e aprovem para nós tipificarmos esse crime das pessoas que se acham no direito de se apoderar daquilo que é do estado invadir ali a lateral da rodovia e causar prejuízo para as pessoas das suas propriedades vizinhas cortando ali a cerca matando animais atemorizando as pessoas que ali vivem isto aí eu acho que vocês vão me dar condições de poder fazer com que essas pessoas também estejam excluídas de toda e qualquer iniciativa de assentamento como também de receber qualquer contribuição das políticas sociais do governo segundo ponto eu acho que é fundamental nós avançarmos naquilo que é o financiamento do MST o que é que eu quero trazer isso aqui porque quem não tem estatuto e não tem identidade é exatamente clandestino não pode ser considerado uma entidade que não tem estatuto e não tem a norma de prestação de conta então é clandestino se é clandestino como é que ele faz para poder viver o seu dia a dia não é porque todos nós trabalhamos para viver o dia a dia como é que essas pessoas ficam circulando ali passando períodos aonde eles estimulam a invasão um dia vendem daí a pouco invadem uma outra propriedade isso em Goiás não tem em Goiás é o que eu disse na reunião da FPA em Goiás todos os meses são verde e amarelo lá não tem mês vermelho não tem mês nada nenhuma outra coisa todos os meses em Goiás são verde e amarelo bom além do mais em relação ao financiamento eu acho sim que essa CPI tem uma finalidade que é preciso fazer um rastreamento para saber onde é que está a origem desse dinheiro eu tenho dito e não é uma vez só que eu não tenho quando as pessoas tem noção de regras da democracia de princípios democráticos eu não tenho receio de governos de direita nem governos de esquerda nem governos de centro eu tenho receio de governos que são ali controlados pelo narcotráfico que fique bem claro isso que eu estou dizendo a invasão do narcotráfico nas estruturas que se apoderam e que podem se apoderar do poder e é importante que vocês realmente possam avaliar esse nível de financiamento como é que é que está chegando a eles essa capacidade de mobilização e a quantos assentamentos deputados os senhores terão tempo para falar vamos respeitar a fala do nosso convidado vamos respeitar a fala teremos agora já o início teremos agora já o início das perguntas dos parlamentares vamos respeitar a fala do convidado por favor eu já estou concluindo não vou utilizar nem a minha hora que o nosso relator me concedeu mas só para concluir e também quantos quantas invasões quantas invasões em outros estados da federação a polícia não pode ter acesso a eles isto é uma quebra completa do estado democrático de direito o estado está acima de qualquer um que acha que pode botar ali o impedimento para que a polícia tenha acesso ao local que eles estão ali ocupando ou dizendo que estão assentados então é outro ponto que deve dar a todos os nossos policiais total liberdade para que tenham livre trânsito e quem interditar impedir as forças de segurança terem acesso a esses locais realmente deverão ali sofrer as punições legais que vocês vão tipificar em que crime nós devemos incluí-las bom como realmente eu sei que temos aí vários deputados e deputadas que desejam formular perguntas eu quero ao encerrar agradecer e muito a oportunidade que tive aqui para poder conversar com aqueles que me sinto ainda muito parlamentar deputado e senador eu adoro o parlamento adoro o debate adoro a tribuna e dizer a vocês que eu tenho uma saudade enorme dessa casa e também poder ali dizer a vocês que goiás está à disposição para vocês poderem ver como é que está evoluindo como está eu caiado é governador do estado de goiás e no mais meu muito obrigado ao senhor presidente da cpmi ao nosso coronel zucco ao relator deputado carlos sales e a todos os membros independente gente de posição político partidária cada um tem as suas posições eu respeito um pergunta outro responde faz a réplica tem a tréplica o regimento é bom para nós podemos sempre conviver com esse nível de civismo e de respeito ao próximo eu acho que isso é fundamental as pessoas podem concordar com as minhas ideias eu com as dele mas o debate sempre existiu e é assim que nós devemos conviver no parlamento o parlamento não é um lugar de gritaria o parlamento é um lugar de debate quem tiver mais conteúdo mais argumento consegue mais voto cada deputado é um 513 avos cada deputado é um 513 avos quem constrói maioria ganha e quem ganha tem direito a festejar quantas vezes eu já perdi eu vejo o painel tá lá eu ganhei ganhei ótimo eu perdi eu perdi pronto acabou essa é a regra democrática se a pessoa ganhou ganhou se a pessoa perdeu perdeu agora de repente as pessoas acham que podem contestar a decisão do painel pode contestar a decisão da lei pode contestar a decisão da constituição é uma coisa ridícula então não tá apropriado pro parlamento o parlamento a beleza do parlamento é o contraditório agora na hora que baixo o painel eu me curvo seja a decisão que for eu me curvo a ela eu acho que é essa que é a beleza é a campanha eleitoral acabou a campanha eleitoral vamos trabalhar para o bem do país e eu quero aqui com a minha experiência de vida concluir mesmo dizendo a vocês não fomentem o ódio por favor eu aqui falo não fomentem o ódio não fomentem o ódio não fomentem o ódio acalme seu coração acalme seu coração acalme seu coração defenda defenda as suas ideias mas não da maneira a incitar as pessoas acalme seu coração você vai falar você tem quatro anos no parlamento ó fala o senhor bom meu irmão acalme o coração vamos para o debate agora na hora que der o resultado do painel vamos respeitar gente não vamos querer achar ali não vamos querer achar responsável pela derrota eu sou um homem que já perdi eleições já ganhei eleições eu nunca fiquei reclamando de nada na vida nunca responsabilizei ninguém pelas minhas derrotas então eu acho que a gente tem que ter humildade para poder entender que isso é uma uma casa de debate as pessoas tem que se comportar com total educação com o regimento aqui guiando as normas se fazem um debate e uma audiência numa sessão aqui utilizar o regimento é perfeito agora querer deixar com que o convidado não possa falar é uma deselegância então eu que já sou habituado diria a vocês já não sou mais parlamentar pele fina já tem muitos anos de vida nessa casa então eu encerro mesmo dizendo aqui me colocando à disposição de todos vocês e eu tenho certeza absoluta que se Deus quiser a gente ainda vai encerrar de vez essa discussão de invasão de terra no Brasil pelo amor de Deus não tem espaço isso aí é mais retrógrado do que tudo que pode se ter como meta de governo isso é o pior das metas se pode ter em um governo muito obrigado uma boa tarde e você sabe se eu não tivesse uma pauta seis horas e trinta minutos eu ficaria aqui até meia noite não sei se vai ter pauta de plenário mas tu as ordem governador muitíssimo obrigado eu ainda estou aqui no meu tempo nos meus treze minutos e quarenta e quatro segundos e eu pode começar pode contar novamente pode voltar pode voltar obrigado nós ficamos muito gratos por ter o senhor como governador de estado se deslocado dos seus afazeres para vir trazer aqui não só a sua experiência como produtor rural médico fundador presidente da UDR um grande governador de estado deputado federal senador enfim uma história ligada à produção agropecuária no Brasil e a defesa da democracia e da propriedade privada e da produção eu queria colocar para o seu conhecimento nós fizemos desde o início desses trabalhos da CPI debates aqui em plenário enfim requisição de documentos uma série de coisas que vão se alongar ao longo dos 120 dias de trabalho dessa comissão e nesse interregno até agora mesmo nesse pequeno espaço de tempo que ela já está trabalhando nós tivemos oportunidade de dois fatos marcantes entre outras coisas na segunda-feira nós estivemos justamente no pontal do Paranapanema numa diligência externa em que vários deputados que estão aqui estavam presentes inclusive deputado Newton Tato deputada Magda enfim Messias Rodolfo Nogueira enfim vários e nessa diligência que fizemos ao pontal nós ouvimos quatro invadidos dentre os quais dois que ainda estão com a sua propriedade invadida senhor presidente dois que ainda tem a sua propriedade invadida e dois que já tiveram a reintegração de posse decretada dentre os que tem a sua propriedade invadida ainda em curso tem uma senhora que indicou a sua propriedade o local e nós fomos até lá e qual não foi a nossa surpresa quando nós chegamos lá e ali naquele local tinha obviamente cenas se repetem em vários lugares nós fomos a dois acampamentos mas nessa fazenda em especial nós vimos muitos daqueles barracos de lona vazios sem ninguém dentro vimos a destruição completa da produção que havia antes daquela propriedade vimos uma agricultura de subsistência muito pequena tanto tanto pequena insuficiente que o dentro do próprio da própria invasão havia uma lanchonete para prover almoço e marmita para os assentados ou para os acampados invasores seja lá o que for quer dizer se eles tivessem como se sustentar não precisava ter restaurante dentro do acampamento mas por outro lado ao adentrar no antigo galpão de insumos e equipamentos agrícolas onde estava inclusive abandonada o caminhão de propriedade daquela senhora que era dona é dona daquela propriedade tinha lá um centro justamente de doutrinação ideológica cartazes de Marx Lenin frases de efeito socialismo luta pelo socialismo enfim claramente um centro de doutrinação ideológica ali não tinha nada de social luta pela terra coisa nenhuma ali tinha doutrinação e isso só respalda o que nós já sabemos de várias visitas que fizemos essa semana esses locais tem muito mais de forma de arregimentar apoio e fomentar a luta política e algumas vezes até vantagens econômicas indevidas como demonstrou a prisão do Zé Rainha mediante coação extorsão sequestro etc isso ficou claro na diligência de segunda-feira ficou claro também ao longo dos trabalhos dessa semana no casal de ex-senterra que aqui esteve o casal eles comentaram diversas coisas fortíssimas dentre elas que eles eram impedidos no seu direito de ir e vir eles eram obrigados a trabalhar sem remuneração não só na portaria no checkpoint ali do acampamento como também no mercadinho como uma espécie de doação forçada chamado de coação em bom português do seu tempo em prol daquele grupo que ali estava relataram também da mesma forma que o senhor citou aqui que a eles era exigida não só pagamento em dinheiro mas também comida a ponto de relatado pela senhora aqui de que eles doavam doavam não entregavam a força para o movimento frango e um belo dia o líder falou não frango a gente não quer mais vocês tratam de trazer carne aqui então veja o nível de coação realmente sobre essas pessoas com relação a a personalidade jurídica que o senhor muito bem se referiu como o MST propositalmente foge as suas responsabilidades não assumindo nunca assumiu personalidade jurídica endereço CNPJ aliás aqui lembro que disse o deputado Marcon ontem que ia trazer o regulamento e o estatuto então nós estamos esperando o regulamento e o estatuto dos tais movimentos exato mas nesse caso o senhor fala quando for a sua vez esse estatuto e regulamento que não existe foi só matéria retórica isso mostra bem que efetivamente todas essas ramificações são braços de um mesmo movimento ideológico marxista de mobilização política e às vezes de obtenção de dinheiro todos esses são braços de um mesmo grupo FNL via campesina camponeses pobres de Rondônia você pode pôr o nome fantasia que quiser é tudo a mesma coisa na prática isso permite que nós façamos e será feito aqui nessa comissão o rastreamento dos recursos quer seja aqueles que vão para as tais associações que fazem as listas chamadas listas que vão ser assentados e não usa critérios de impessoalidade nessas tais listas recursos que são destinados a esses grupos recursos que são destinados depois para direcionar assistência técnica só quem faz parte do grupo e a titulação senhor governador é a carta de alforria dos assentados e é por isso que muitos não quiseram o título de propriedade porque a hora que você concede a regularização fundiária concede o título quer seja o provisório ou definitivo essa pessoa ganha cidadania e na ausência dessa titulação ela continua sendo objeto desse clientelismo que nós vimos não só na segunda-feira como na apresentação do casal na data de ontem e hoje no seu relato que tem um grande conhecimento histórico acumulado gostaria de dizer por fim que diante da sua sugestão nós faremos aqui faremos um requerimento obviamente a escrutínio do nosso colegiado de uma das nossas diligências externas ser realmente a Flores de Goiás e aí peço a indicação das coordenadas para que a gente possa todos do grupo irmos conhecer a realidade aqui de Flores de Goiás que o senhor nos refere portanto mais uma vez muito obrigado pela sua apresentação passa a palavra ao autor do requerimento do deputado Gustavo Gaia com 10 minutos o senhor tem um minuto deputado Marcon o senhor tem um minuto o senhor que está coordenando quando algum fala o senhor tem que olhar o senhor tem um minuto não dá para dispersar dizer que tu não está ok o senhor tem um minuto está bem está bem dizer que o estatuto do acampamento faz 29 anos mas qualquer organização séria tem um estatuto eu falei ontem falei ontem que o Ministério da Boiada também tinha umas regras Ministério da Boiada então isso tem em tudo o que tem o mínimo concorda ou não então quis fazer essa referência e se os teatrinhos da CPI é igual de ontem que aquele casal veio aqui falou que ele quis depois o que é a realidade ninguém quis ouvir e mandou-lhe se retirar com a mando da assessoria da mesa que serve para fazer isso e não para orientar o regimento interno então só quis registrar isso e governador Ronaldo Caiado depois sobre a política da organização da UDR nós vamos falar obrigado deputado nós temos saudades do bom debate aqui na comissão com a palavra deputado Gustavo Gair ok com a palavra deputado Gustavo Gair 10 minutos deputado por favor deputado Newton que tratamento diferente o item 5 o item 5 qual o artigo o item 5 do acordo de procedimento da comissão o item 5 que coloca isso aí é questão de ordem deputado isso não é questão de ordem tem que citar primeiro o artigo qual é a questão de ordem deputado não estou falando que é de procedimento não estou perguntando a questão de ordem 36 artigo 2º é que está muito mais explícito no acordo no acordo só para facilitar está muito mais explícito no acordo eu estou falando porque eu quero parabenizar inclusive o governador Ronaldo Caiado que boa parte da fala dele é o debate que nós precisamos fazer aqui do ponto de vista positivo da agenda positiva debater a reforma agrária debater a necessidade dos investimentos e infraestrutura para a reforma agrária qual é a questão de ordem deputado o artigo é isso que eu vou chegar eu vou chegar o artigo por favor prossiga você não pode continuar 36 2º prossiga deputado questão de ordem para agradecimento o artigo deputado a outra coisa para contra argumentar a questão de ordem deputado pode cortar não tem artigo não tem artigo deputados nós já vamos passar a palavra para o deputado eu quero fazer uma questão de ordem para a receita de bolo eu estou só um minutinho eu já falei 36 pode seguir o artigo 76 só para terminar o artigo não tem só para terminar o artigo deputado o governador se vocês se vocês tem problema para ouvir finalize deputado aí é outro tá mas garante a palavra a única coisa que o governador tirando o proseletismo tá mas ele trouxe um debate positivo que é o que nós vamos fazer ele fez uma insinuação muito grave ok na sua fala o senhor fala isso ele fez não isso não é questão de ordem é que ele está como ele está qual a qualificação do convidado aqui para vir aqui ele está como o que governador não você não entendeu por isso você não leia aí o regimento leia aí o acordo ele está como convidado ok e ele fez uma insinuação de que o movimento tem ligação com o narcotráfico então é criminoso e ele precisa ok ele precisa aprovar o deputado com a palavra deputado com a palavra com a palavra deputado Gustavo Gayer por 10 minutos bom obrigado presidente só peço para que segure o meu tempo até a histeria acabar vamos lá atenção assistência assistência vamos permanecer em silêncio durante a fala dos parlamentares toda assistência por favor Gustavo Gayer 10 minutos obrigado presidente eu gostaria de acrescentar o meu tempo de fala o tempo de líder por favor a delegação já foi enviada por e-mail poderia checar e pausar o meu tempo por gentileza o senhor tem 17 minutos certinho obrigado presidente só colocar então o tempo de 17 minutos para eu poder começar porque por enquanto só está o tempo do requerimento aí pronto agora volte aos 17 que a gente começa vai lá pode retornar o tempo zero tempo lá 17 minutos ok pode falar deputado obrigado presidente tentarei farei bom uso desse tempo de fala primeiro agradecer ao governador do estado de Goiás por tirar o tempo da sua agenda que nós sabemos que é muito corrida para poder vir aqui e eu acredito que se o senhor disponibilizou prontamente desse tempo é porque o senhor considera assim como a maioria dos que estão aqui hoje como sendo um tema de extrema importância agora para o nosso país principalmente com esse governo que nós temos que nós saberemos e sabemos com total convicção que fará o possível para fomentar ainda mais esses atos criminosos desse movimento o senhor está aqui hoje na condição de alguém que tem uma experiência comprovada na luta contra esse grupo criminoso através de seus cinco mandatos de deputado federal um mandato como senador e agora no seu segundo mandato como governador eleito inclusive no primeiro turno no estado de Goiás o que mostra que há uma aprovação do seu trabalho nós estamos lidando aqui o presidente governador com uma das CPIs mais importantes talvez dessa legislatura e eu digo isso porque nós sabemos que o número de invasões que nós tivemos a partir do momento em que o resultado das urnas foi proclamado é estrondoso mostra que todos os criminosos do nosso país agora estão se sentindo empoderados isso ficou comprovado com as celebrações que nós vimos dentro dos presídios das celebrações que nós vimos dentro daquelas comunidades dominadas por narcotraficantes que despejaram toneladas de chumbo aos ares para celebrar porque o chefe deles havia chegado à presidência da república protesto senhor presidente isso não é forma de falar com o presidente da república ele está fazendo acusação interrente eu estou presidente pausa o meu tempo pausa o meu tempo presidente eu estou falando de fatos houve ou não houve essa celebração dentro dos presídios isso é um fato isso é um fato não brigue com os fatos tem que ser comprovado não brigue com os fatos pessoal então presidente no início dessa CPI nós tínhamos um objetivo em vista que é o objetivo de mostrar os atos criminosos e o quão perigoso esse movimento é mas logo nas primeiras sessões dois novos objetivos se tornaram tão importantes um deles até mesmo mais nobre bom vamos lá o primeiro objetivo como eu já havia dito é provar que é um grupo criminoso um braço ideológico da esquerda você pode ver com a ferrenha defensa que a esquerda tem em defender esses criminosos outro ponto também que se tornou extremamente relevante é que isso se torna agora uma oportunidade para que nós possamos salvar milhares de pessoas que são mantidas como reféns ou talvez até mesmo escravas nesses assentamentos nesses acampamentos ocupações invasões quaisquer os nomes que eufemismos que queiram usar para esses atos criminosos a comprovação disso governador foi ontem quando nós recebemos aqui um casal humilde uma senhora humilde governador uma doméstica mulher negra que veio contar para nós a sua história de sofrimento a partir do momento que ela foi enganada por esse movimento onde ela presenciou aberrações dentro do acampamento onde ela foi ameaçada sofreu extorsão tortura psicológica e teve medo de ter a sua vida arrancada nas mãos de militantes com foices inchadas nas mãos e que nós testemunhamos outra coisa presidente a perversidade dessas pessoas que defendem esse grupo a mulher contando a história de vida do sofrimento que ela passa o medo que ela tem até hoje de ser assassinada por essas pessoas porque ela está aqui dizendo a verdade e nós vimos a esquerda zombando dessa mulher tentando humilhá-la a dona Nilce Lene obrigado por me lembrar o nome deputado dona Nilce Lene foi humilhada caçoada zombada saiu daqui afugentada afugentada por pessoas que se dizem levantar a bandeira de defesa das mulheres negros e pobres humilharam uma mulher negra pobre mas é bom que esse é o terceiro objetivo da nossa CPI mostrar o quão perversa o quão inescrupulosa é essa parcela ideológica que defende criminosos como eu havia dito que celebraram nos presídios em facções criminosas então eu acho que isso triplicou a relevância e a importância da nossa CPI e mais uma vez eu agradeço muito pela presença do senhor pela aula que o senhor deu aqui hoje falando do início desse grupo criminoso falando que não é de agora que eles cometem esses crimes e sim desde como o próprio senhor disse de 1985 pelo simples fato de estar lutando contra esse grupo há tanto tempo e ainda estar vivo já é uma vitória governador nós sabemos que o senhor é duro na queda esse movimento não possui pessoa jurídica não possui estatuto e o senhor governador disse algo que me chamou atenção movimento do sem banco movimento do sem cerveja movimento do sem dinheiro e analisando a defesa que eles fazem desse movimento que é um grupo criminoso nós corremos o risco de no futuro se não botarmos um ponto final nisso agora de no futuro estarmos aqui fazendo um movimento fazendo uma CPI do MPCC é do movimento do primeiro comando da capital ou então uma CPI para investigar o MCV o movimento do comando vermelho porque afinal de contas eles são um movimento do sem dinheiro sem escrúpulos sem dignidade sem respeito à lei mas eu tenho certeza que para a tranquilidade deles a esquerda estará aqui firmemente fazendo a defesa dessas pessoas é raro ver os casos em que esse pessoal fica tão ferrenho tão apaixonado por uma causa eu achava que era apenas para defender o direito de se matar crianças no ventre da mãe ou de legalizar as drogas não, estamos vendo agora também que é o direito de defender a invasão da propriedade privada peço desculpas ao senhor governador pela baixeza de alguns parlamentares que compõem essa CPI eu disse para vossa excelência há algum tempo atrás que o nível realmente havia baixado que o senhor poderia se preparar porque na época que o senhor era parlamentar até mesmo a esquerda parecia ter um pouco de bom senso um pouco de sanidade hoje nós vemos pessoas que agem de forma histérica abandonando a razão abandonando o diálogo gritando mantras como se fossem axiomas e ai daqueles que discordarem do que eles dizem porque esse sim merece prisão ele não tem o direito da fala mas vamos lá senhor presidente e querido convidado governador durante o momento da sua fala o senhor disse que em São Paulo começou-se um movimento de doutrinação na qual foi enviado lideranças para vários estados eu queria por favor que o senhor falasse por alguns minutos sobre o que foi esse movimento de doutrinação e se envolvia institutos de ensino ou faculdades nesse movimento de doutrinação pausar meu tempo por favor bom esse 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 movimento ele ele teve depois até uma inauguração dele se não me engano chama-se escola Florestan Fernandes não sei de qual município no interior de São Paulo Florestan Fernandes ali e é impressionante é que deputado Gaia é que as pessoas vivem num regime democrático pregando o marxismo quer dizer fala na democracia para calar a democracia não é quer dizer então eles formam jovens ali essa eu acredito que foi a maior tá certo de todas as escolas que ainda existe deve existir ainda em São Paulo é colégio Florestan Fernandes é ali era o centro principal da doutrinação marxista desses jovens para irem ocupar a todas as regiões Guararema de Guararema não sei interior interior de São Paulo cidade Guararema Guararema e de lá essas pessoas foram se juntando em algumas regiões aos movimentos chamados também pastoral da terra e aí foi ampliando essa esse processo de aglutinar pessoas vendendo a eles tá certo um sonho de independência de propriedade de renda mínima de emprego ali de casa própria enfim vendiam uma esperança pro cidadão o cidadão ali vivendo ali no desalento ele era normalmente levados a isso e depois essas pessoas é como você disse aí no relato dessa senhora que aqui esteve lá no estado de Goiás nós já uforriamos todos os assentados todos os assentados em Goiás são uforriados lá ninguém mais está submetido mais sobre a tutela de quem quer que seja lá todo mundo tem independência pra ir pra vir e poder ter a sua atividade com todo apoio por parte do governo então acho que isso também deve ser avaliado porque o que mais me impressiona é o cidadão no regime democrático ele lutar para implantar uma doutrina marxista é uma é um contraditório completo eu nunca vi nenhum dos parlamentares aqui quererem se submeter às regras de Cuba de Moscou a Polônia quando viveu sobre um sistema comunista então quer dizer é algo impressionante na verdade quer dizer e ter uma escola própria pra isso pra disseminar aquilo que eu estava dizendo o ódio a violência a contestação como se a pessoa vencer na vida fosse ali um grande é demérito para a pessoa vencer na vida e complementando aí eu queria também poder responder ao deputado Tato o que eu coloquei eu repito várias apreensões de drogas no meu estado de Goiás foram feitas quando eu cheguei ao governo em acampamentos que existiam do MST então deixa bem claro o assunto tá bem deputado Tato então a vossa excelência aqui várias prisões de droga foram feitas em acampamentos do MST certo? então essa é a verdade tá bom? obrigado então essa é a verdade que tá nua e crua pra vocês saberem tem que provar o que o senhor tá falando tem que trazer provas essa é esse é o livro o senhor vai trazer aqui porque o senhor é da política depois eu mando eu mando meu secretário de segurança pública ali no nosso pra restabelecer minha linha de perguntas pra restabelecer minha linha de perguntas então governador seria possível o senhor fornecer então as comprovações dessas apreensões de drogas dentro desses ambientes sem dúvida nenhuma obrigado governador tá bom sem dúvida nenhuma então a vontade dos nossos colegas da esquerda será feita e nós apresentaremos as provas de que há sim não só consumo mas tráfico de drogas dentro desses ambientes porque se torna um estado paralelo que não permite que a polícia ou segurança pública entre então outro ponto outra vertente que essa CPI poderá desludar que é justamente a questão do tráfico de drogas no nosso país e a CPI poderá elucidar muito sobre isso vai ficando cada vez claro cada vez mais claro o porquê dessa sanha desesperada estérica em defender esse grupo criminoso governador durante a fala do senhor o senhor disse que lá atrás quando começou essa luta contra esse grupo criminoso o senhor disse as seguintes palavras que eles faziam as suas invasões sequestros matava arrombava a extorquia você poderia falar sobre algo sobre isso questão de sequestrar houve sequestros por parte do MST houve assassinatos por parte dos integrantes do MST senhor presidente só pela ordem aqui pela ordem senhor governador foram vários os casos publicados na mídia filmados principalmente nas maiores atrocidades do mundo no sul do Pará muitas propriedades todas incendiadas casas destruídas pessoas ficaram ali amarradas tá certo outros foram assassinados no sul do Pará aquela época isso não deve estar acontecendo hoje mais mas na minha época foi uma incidência muito alta desse nível de violência que realmente eles praticavam ao invadirem as propriedades rurais no Maranhão também tiveram aí fatos que são atrozes e ao mesmo tempo de uma brutalidade fora do comum onde lá foram praticadas colegas estava conversando com o deputado Nilton Tato aqui que fez uma proposição que eu entendo ser razoável nós temos vários inscritos nosso governador ele logicamente que ele quer atender o máximo de parlamentares possíveis então primeiro questionamento é para que a gente possa fazer de três em três perguntas e o segundo pedido de acordo é que em vez de cinco minutos para vossas excelências nós façamos três minutos para cada parlamentar para que o mais a quantidade maior de parlamentares poderem falar tem acordo podemos fazer assim para que mais deputados possam falar a sugestão é três mas não não é três minutos é três falar não três perguntas ok eu estou fazendo uma pergunta de cinco minutos querem três não é só uma pergunta sim ou não a proposta do que é feito tranquilo então mantendo cinco minutos veja bem com todo respeito ao escrito que está fazendo pergunta ao convidado o método dessa casa é a pessoa falar seu tempo e depois o convidado a testemunha responder esse intervalo está prejudicando o processo então que o senhor dê condução a mesa que conduza para a pessoa que está escrito o colega parlamentar conclua o tempo faz as perguntas necessárias e não fica esse ping-pong presidente pelo bom andamento da sessão eu vou fazer as minhas perguntas e depois deixo o convidado para responder pode ser governador durante o seu primeiro mandato nos quatro anos anteriores obviamente houve uma redução das invasões de terra no estado de Goiás e até mesmo do Brasil inteiro pelo seu conhecimento entre os governos PT e esse governo do Bolsonaro se houve uma diminuição ou aumento o que o senhor no seu conhecimento o que responsabiliza isso qual é a causa disso por que houve um aumento eu vou fazer as perguntas o senhor pode responder depois para o bom andamento da sessão a segunda pergunta tudo o que o senhor disse até agora não é um objetivo do MST fazer uma reforma agrária até mesmo porque eles colocam as pessoas para viverem assentamentos em condições subhumanas em forma de escravo refém qual é a real finalidade do MST qual é a visão dos produtores rurais o senhor como produtor rural qual é a visão que os produtores rurais representados aqui por vossa excelência tem desse movimento e só mais uma pergunta para a gente poder poder encaminhar neste ano de 2023 tivemos 16 tentativas de invasões nos primeiros 90 dias desse governo do Lula de acordo com o secretário de segurança pública Renato Brum quais os gastos do poder público homens veículos custos operacionais para retomada de posse das propriedades públicas e privadas e por que houve esse aumento vertiginoso nesses primeiros meses do governo do descondenado é isso eu encerro aqui as minhas perguntas obrigado presidente com a palavra governador rapidamente então vamos lá nós deixamos também os outros aqui perguntar a diminuição de invasão ela houve em dois momentos momento quando o Fernando Henrique assumiu o governo eles invadiram a fazenda dele quebraram tudo destruíram a casa dele arrebentaram a propriedade rural dele e ali teve uma medida provisória que dizia o seguinte quem participasse de invasão não seria mais cadastrado para a reforma agrária houve uma diminuição da incidência sem dúvida nenhuma de invasões no nosso país depois o segundo momento foi quando houve a iniciativa que nós sempre defendemos e que foi aqui falada por vocês que foi a a dignidade do cidadão ao ter o direito de propriedade ou seja o cidadão não pode ficar ali acorrentado a uma ameaça de que olha se você não cumprir a ordem daquele que ali se impõe tipo rainha se impunha está certo nessa área toda do pontal do Paranapanema e outros há séclas também em outros lugares coagindo as pessoas escravizando essas pessoas a ponto de elas terem que ser submetidas a esse constrangimento que a sua senhora aqui relatou então isto aí quando realmente no governo passado agora nós tivemos o INCRA agindo no sentido contrário nós tivemos o INCRA levando o direito de propriedade dando ali diretamente a escritura a concessão daquela terra e ele passou a ser proprietário da terra essa hora aí sim eu entendo ser cidadania e não ser instrumento de campanha eleitoral e nem instrumento para se eleger em cima da miséria e da carência da pessoa com a ameaça de que se não votar ele perderia ali o seu quinhão de terra em relação ao custo dizer a você que sem dúvida alguma como você sabe Goiás tem hoje longe daquilo que seja o ideal apesar de ser a melhor polícia do Brasil tem apenas 12 mil homens na nossa polícia militar de Goiás para atender todo o território mas sem dúvida alguma eu sou obrigado em certas situações como é sempre um batalhão especializado nós temos um batalhão especializado para esses casos para agir eu tenho muitas vezes que pagar horas extras e também eu tenho ali que poder deslocá-los a distância para que eles possam chegar a tempo para não deixar que haja uma destruição do patrimônio eu posso dizer porque nós fizemos um cálculo assim um pouco rápido nós gastamos mais de 500 mil reais até agora meio milhão de reais nós gastamos só em horas extras gasolina carro estrutura de deslocamento das pessoas de ônibus tudo isso então essas 19 invasões praticadas em Goiás elas tiveram um custo de mais ou menos 500 mil reais a mais para os cofres públicos ah e a última pergunta por que que houve esse aumento agora por que que? por que que houve esse aumento no seu comentário? não esse aumento agora depois que nós assistimos o Stedri dizer que ia ter abril vermelho que ia se ter todo estímulo de incentivo a invasão de propriedades a tudo isso houve esse estímulo orientado por quem falava pelo movimento tá certo em nível nacional que isso aí iria precarizar o direito de propriedade de investimento no setor rural essa foi uma causa clara lançou-se o abril vermelho tá certo e lá e lá em Goiás ele foi verde amarelo tranquilo sem problema com a palavra por cinco minutos coronel Assis é cumprimentar a vossa excelência presidente senhor relator cumprimentar aqui de forma especial também o convidado nosso excelentíssimo governador do estado de Goiás Ronaldo Caiado sua esposa Gracinha Caiado em seu nome todas as mulheres que se encontram presentes aqui nessa nossa sessão da CPI cumprimentar os colegas parlamentares que aqui se encontram também membros dessa CPI senhor presidente é falar em reforma agrária em nosso país é realmente uma forma de tentar se romantizar um movimento que comete crimes o PT ficou 14 anos no poder e só enrolou o povo sabe por quê porque muitas pessoas não foram assentadas e as que foram as que foram até hoje não tem muitas não tem o seu direito a propriedade porque não tem documento sem documento não consegue um financiamento sem financiamento sem condições de viver na terra de viver da terra eles acabam aí retornando né para as cidades vendendo seus terrenos de forma aí barata e com certeza voltando aos bolsões de pobreza e eu queria aqui parabenizar o estado do Goiás nosso estado irmão né o estado irmão do Mato Grosso né senhor governador pela ação né exitosa aí no combate ao crime né principalmente na ação da Operação Cambuçu onde juntamente com mais três estados da federação nós demos uma resposta altura e uma resposta que a sociedade precisa ao crime organizado que tentou uma ação terrorista no meu estado lá no Mato Grosso e dizer que lá também no Mato Grosso senhor governador é invasão zero lá né nós somos governados por um anapolino como vossa excelência e lá nós não toleramos invasão de terra de maneira alguma né o momento que lá toda a invasão que se tenta a pessoa realmente conduzida aí né tentando aí enquadrá-las aí na questão do crime porque não adianta romantizar invasão de terra é crime e crime capitulado no código penal né e aqui quero dizer também que essa situação de tentar fechar os olhos a questão do crime organizado realmente é tentar fugir ou estar deslocado da realidade é inadmissível e impensável imaginar senhor governador que o crime organizado não pode se valer dessas condições que nós colocamos aqui no qual a esquerda tenta romantizar essa questão da reforma agrária para tentar legitimar a questão do crime de invasão de terra eu vou contar uma história rapidinho aqui eu fui capitão e trabalhei na fronteira por muito tempo do Brasil com a Bolívia e lá nós tínhamos um assentamento senhor presidente senhor governador e esse assentamento nunca teve documento nunca teve financiamento e as pessoas vendiam esses terrenos por preços acessíveis e muitos que compraram eram do crime organizado e utilizavam né esses terrenos já comprados daquelas pessoas que não tinham condição de permanência na terra para praticar crime para traficar drogas então é uma loucura imaginar que nós não teremos aí né a pessoa aproveitar dessa situação e aqui eu quero deixar aqui uma pergunta a vossa excelência senhor governador o direito a propriedade de terra é inalienável é um direito constitucional né garantido pela constituição federal do Brasil e a lei essa mesma lei ela garante que nós possamos defender a nossa propriedade usando dos meios razoáveis isso é fato isso está capitulado e nós pergunto aqui a vossa excelência não seria a hora de nós juntarmos aí né os governadores que tem essa mesma pegada esse mesmo norte né no tocante a não admitir crimes em seus estados e criarmos né um protocolo preventivo a invasão de terra no Brasil se não no Brasil na região centro-oeste se não na centro-oeste em dois estados da federação mas nós precisamos sim dar esse exemplo que os Goiás que o Mato Grosso dá a todo o Brasil então obrigado pela presença de vossa excelência mais uma vez aqui enriquece o debate porque vossa excelência tem uma trajetória né irrefutável dentro da política brasileira e aqui né quero me colocar à disposição para que possamos sim debater sobre esse assunto muito obrigado tempo de líder do pessoal presidente tempo de líder do pessoal só ele esperar responder depois não pode esperar responder pois não quanto tempo de resposta vai ser três três presidente não tinha cinco minutos do senhor né cinco minutos de resposta não tinha não tinha ficado os três de falar três o senhor não o senhor não quis não não a proposta era que fossem três nossos não três do convidado a proposta que a mesa que nós não conversamos era sobre diminuir o tempo diminuir o tempo era isso era isso era isso aí falaram não não concordaram não diminuiu o tempo não foi ok conhece a sua pergunta eu quero não é a pergunta só um minutinho então ele vai responder agora mas já mas era um bloco de três ah querem três deputados perguntando eu pergunto para a deputada que solicitou a senhora espera os outros dois perguntarem ou quer falar agora eu acho que a gente pode seguir o que foi combinado que é um bloco de três depois ele responde não é isso então tá deputada Carolina Detoni se encontra presidente não presidente não é questão de ordem tempo de líder eu quero utilizá-lo nesse momento isso que eu perguntei só então quer fazer uso agora com certeza ok três minutos deputada tá bom presidente o governador ele fez uma série de lações acusações nenhuma delas com nenhuma prova e falou muito a respeito da sua própria biografia e trajetória mas omitiu ou se esqueceu de trazer alguns fatos que são muito relevantes para a sociedade brasileira e para essa CPI ele acusou o movimento sem terra de ter relações com narcotraficantes porém esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley que foi um dos principais doadores da sua campanha e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína a CPI que aconteceu nesse congresso nacional e aí ele vai lá e acusa o MST de ser o narcotraficante ele acusa o MST de uma série de barbaridades mas esqueceu de dizer que o seu tio Antônio Ramos Caiado está na lista suja do trabalho escravo porque foram encontrados quatro trabalhadores em situação análoga escravidão dentro da sua carvoaria e que seu primo Enival que atua no ramo da mineração responde a uma série de inquéritos por depredação ambiental por desrespeito aos direitos humanos e que você quando foi deputado atuou na flexibilização do licenciamento ambiental para agradar seus familiares esqueceu de dizer que quando Chico Mendes foi assassinado Chico Mendes todos conhecem dá o nome para o nosso instituto ICMBio que foi assassinado amando da UDR vocês sabem quem era o presidente da UDR nessa época? o governador que falou com a gente senhor Caiado um estudo da ONU senhor governador mostra que Goiânia é a cidade com a maior concentração de renda da América Latina no estudo Habitat na América Latina 1,7 milhões talvez os deputados talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda senhor presidente tem que garantir a palavra talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda significa que poucos tem muito dinheiro e muitos não tem quase nada de dinheiro isso significa desigualdade social injustiça e é contra isso que os movimentos sociais e a esquerda e o marxismo que o senhor tanto diz odiar combate e é por isso que existem os movimentos sociais porque há sujeitos que são filhos netos irmãos e familiares de latifundiários que executam trabalho escravo que desrespeitam o meio ambiente que são chefes de facções de milícias rurais que assassinam lideranças como Chico Mendes que enchem a boca para falar mal de um trabalhador que entra no movimento social para lutar por reforma agrária que o senhor diz que conhece as leis mas conhece a constituição no artigo 5º no artigo 188 e no artigo 189 reforma agrária de terra debuta que inclusive Goiás é o campeão obrigado senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente eu gostaria de solicitar o tempo de liderança da maioria ouve os outros dois por favor senhor presidente ok deputada ok ele vai responder você bom primeiro agradecer aqui o coronel Assis pelas palavras e dizer que realmente existe um acordo entre Goiás e Mato Grosso e Tocantins qualquer crime praticado as polícias militares nossas não tem fronteira é tudo liberado agora há pouco fizeram lá a tal da novo cangaço numa cidade lá com fresa eram 21 pessoas sequestraram lá várias pessoas e realmente as nossas polícias demonstrou que realmente o crime não cresce lá nessa região nossa vamos então agora muito obrigado a Sâmia que colocou Sâmia deputada excelente vossa excelência deputada Sâmia sinceramente eu sou uma pessoa que eu vivi durante muitos anos nessa casa e eu sempre debati com argumentos tá certo e sinceramente quando se leva para um lado o pessoal realmente me dá saudade do meu amigo e seu deve ser tomara que seja o melhor professor seu o Ivan Valente sempre foi um homem assim que se postou à altura do debate tá certo nunca utilizou de mentiras de lações de calúnias para vir no ponto pessoal tá certo aqui você tem que entender que nós aqui por favor eu ouvi vossa excelência respeite respeite a fala dele deputada eu ouvi vossa excelência eu ouvi vossa excelência eu ouvi vossa excelência disse que senhor presidente Deve ser para a ordem. Tudo bem, eu vivo, a excelência. Estou falando que um parlamentar que sempre foi líder do seu partido, se chama Ivan Mendonça, Ivan Valente, desculpe, Ivan Valente, sempre foi uma pessoa que debateu em alto nível, contestava as posições, mas nunca utilizou de mentira. Entendeu? É muito ruim quando as pessoas utilizam de mentira para poder, e é a tese de quem não tem argumento. Quem não tem argumento para refutar, veja bem, tanto não tem argumento para refutar, que se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda, e tinha você como deputada federal, vivo na miséria. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está a sua capacidade? Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? Quer dizer, você se beneficia... Por favor, senhor presidente. Vamos escutar a resposta. As perguntas são feitas, aceitem a resposta. Respeitem a fala do nosso convidado. Deputada, a senhora precisa esperar a fala dele. A senhora precisa esperar a fala dele para que respeitem a sua fala. Obrigado. Consiga. Por favor. Então, para concluir meu raciocínio, deputada. Está certo? Então, eu espero que da próxima... Mas eu vou poder concluir meu raciocínio. Mas aqui deixar claro que realmente eu sou um homem que estou na... Ou não? Não, não, não. Deputada Camila, nós vamos acabar prejudicando outros parlamentares que querem fazer uso da palavra. Deixa ele terminar de responder, deputada. Obrigado. Bom, então só para... Só para... É só para... A palavra está assegurada ao convidado. Deputado Gilberto, deputado Gilberto, deputado Gilberto... Então, eu... Eu para concluir... Deputado Gilberto... Eu para concluir aqui... Retome 30 segundos aí... 30 segundos, retome 30 segundos... Atenção à mesa... 30 segundos... Mara Marcon... Deputado Marcon... Deputado Marcon... Deputado Marcon... Deputado Marcon... Deputado Marcon... Nós somos... Você já é da velha guarda... Vamos no meu ritmo aí... Vamos regimental... Vamos regimental... Vamos regimental... Vamos regimental... Nós já somos da velha guarda aqui... Assim... Vamos respeitar o regimento... Mas então só para... Só para concluir... É... 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 Vossa... Vossa Excelência... É... Deputada... É... Só para concluir... Deputada Sámia... É dizer que... É... Realmente... Eu cheguei... Hoje... Ao meu... Oitavo mandato... E não tem nada que me desabone... Tá certo? Eu jamais iria... Tá certo? Com a minha formação médica... Tá certo? Com toda a minha condição de ter... Estudado... Ter me especializado... Eu iria... Jamais na minha vida... Caminhar pelo caminho... Da facção do MST... Que é do crime... O meu é do debate... O meu é da inteligência... O meu é do argumento... O meu é do resultado... Tá bem? Muito obrigado... A senhora pediu... A senhora pediu... Questão de ordem... Não... a deputada Gleisi... Calma... Calma... Calma. Deputado, a senhora tem um minuto. Pronto. Presidente, eu fui chamada de mentirosa pelo governador, mas eu quero que todos deem uma olhada aqui, no site do TSE. Está aberto. Alexandre Funari Negrão. Doou R$ 100 mil para o candidato Caiado no ano de 2018, que recorrespondeu a 1% das doações. Alexandre Funari está no site da Câmara de Deputados, foi indiciado no ano de 2000 na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. Presidente, todas as vezes que um sujeito como o senhor é confrontado por uma mulher de menos idade, o senhor recorre ao elemento das pessoas que têm mais experiência e aos homens que têm mais condições de fazer fala. Sinto muito. Se o senhor se incomoda, que chegou alguém aqui aos 28 anos sem um centavo de dinheiro de trabalho escravo, sem um centavo de dinheiro de quem defraga o meu bem, e sem um centavo de narcotraficante. Sinto muito. Quero ver, Gabal. Obrigado. Deputada Glaze, com o tempo de liderança, oito minutos, deputado. Agora, regimentalmente, presidente, eu tenho direito a ré, porque quando você responde, eu nunca vi esse regimento, que a pessoa não tem como responder para o infinito, eu tenho que responder para uma pessoa. Então, se eu não puder mais citar o nome da pessoa, me desculpem, eu não quero ser indelicado. Mas então eu não vou citar o nome da pessoa. Está certo? Agora, eu não sabia que algum relatório de CPI ele fosse julgamento final das pessoas. Você pode me dar a decisão judicial que ele tenha sido condenado? Então, quer dizer, não, por favor, só estou dizendo ele. Então, quer dizer, se for dessa maneira, 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 deputada, se for dessa maneira, vocês vão ficar de uma situação difícil. Está certo? Não vai... Se for dessa maneira, vai sobrar muito pouca gente aí, viu? Está bom? Com a palavra... Não vai se complicar com doador de campanha, né, governador? Deputada Sâmia, vamos respeitar a fala. Com a palavra... Com a palavra... a deputada Glaze Rothman por oito minutos. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar o governador Caiado, que está aqui, e dizer que, infelizmente, esse tipo de coisa acontece porque muitas ilações foram feitas aqui nessa CPI, tentando fazer ligações do movimento com o narcotráfico, com o tráfico de drogas, com crimes, com torturas. Quando a gente generaliza, a gente semeia a generalização, colhe os frutos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e ter respeito aqui. Mas eu queria, governador, o senhor contou uma história do MST aqui, se me permite, eu queria fazer uma correção. Eu sou do estado do Paraná. O MST nasceu no Paraná, em 1984, na cidade de Cascavel. Foi o primeiro encontro nacional. E sabe por que nasceu o MST em 1984? Por conta da barragem de Itaipu. Itaipu é uma grande obra da engenharia brasileira, já fui diretora lá. Mas Itaipu tirou muitos, muitos agricultores daquela região. E a maioria não foi indenizada, porque nós estávamos na ditadura militar, não tinham a quem recorrer, simplesmente essas famílias foram deixadas ao léu. Algumas conseguiram ir para a região norte do país, mas grande parte foi para as periferias das cidades. E isso aconteceu também com as usinas hidrelétricas do Rio Iguaçu. Nós temos muitas hidrelétricas lá. Então as famílias não eram indenizadas e saíram. E aí o MST nasceu, exatamente para organizar a retomada dessas terras, para lutar pela indenização, pelo direito de ter terra novamente. Eram pequenos agricultores. E claro que se juntaram outros, porque nós temos um outro fenômeno no nosso país. Qual é esse fenômeno? Que é a concentração de terra no Brasil. O senhor sabe que a concentração de terra no Brasil começa com as capitanias hereditárias, lá em 1530, onde a coroa distribuiu as terras brasileiras para serem colonizadas. Com o advento da independência, foram os ricos que ficaram com a maioria das terras, e não os pequenos. Aliás, quando os pequenos tinham terra, essas famílias ricas anexavam as pequenas terras. Foi daí que nasceu o nome em grilagem, porque essas pessoas tinham que comprovar a titularidade, fraudavam as escrituras, colocavam na gaveta e punham um grilo junto para que elas ficassem envelhecidas. Então, a história da concentração de terra no Brasil é uma história muito dura. Os pobres nunca tiveram vez e direito, e aqueles que tinham pequenas propriedades foram expulsos dela pela grilagem, pela anexação de terra pelos mais ricos que tinham condições de fazê-lo. Essa é a história fundiária do Brasil. No meu estado, o estado do Paraná, que o senhor citou, inclusive, sobre Londrina, em 1930, nós tínhamos mais de 6 milhões de hectares de terra em Letígio. Aí, por volta de 40, de 60, 50, 60, 500, meio milhão de hectares foram também grilados. Então, é um estado que teve muito problema fundiário. E aí, por isso, tem força o movimento dos trabalhadores sem terra. Agora, eu queria dizer para o senhor que esse movimento que vocês estão criminalizando tanto é responsável hoje pelo assentamento de mais de 450 mil famílias e assentamentos produtivos. Volto ao meu estado, para não falar dos outros. No Paraná, são 23 cooperativas do MST e 64 agroindústrias, de 100 produtos industrializados. Entre a linha de produção dos assentados e acampamentos estão leite, milho, arroz, feijão, ovos, hortifruti, erva mate, polpa de suco. Essas famílias empregam, essas cooperativas empregam muita gente. Nas cidades onde existe cooperativa do MST, o assentamento do MST, o comércio é pungente, circula o recurso, tem riqueza. Nas cidades onde a gente tem concentração de terra, que é o grande latifúndio, a gente vê mais pobreza, tem mais dificuldade de circulação, você não tem muitos trabalhadores. E eu não estou aqui falando do agronegócio, não, eu acho que ele é necessário, eu acho que a produção de grãos e de exportação é necessária para o Brasil, é importante. Aliás, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a agricultura exportadora foi muito beneficiada no governo do presidente Lula. É importante a gente lembrar aqui que a dívida que o senhor falou, que matava os produtores, cerca de 80 bilhões de reais, foi renegociada com o presidente Lula. Ele fez a renegociação junto ao Banco do Brasil e evitou a quebra de muitos e muitos proprietários e muitos produtores. Foi também o presidente Lula que abriu para o agroexportador novos mercados. Não se exportava para a China, não se exportava para a Ásia. Nosso maior parceiro comercial eram os americanos. Hoje a gente exporta toneladas e toneladas de grãos, que faz a riqueza, a carne, enfim, para a China, para a Ásia. É um país que tem relações no capitalismo e que muitos dizem que é comunista, mas todo mundo gosta de exportar para a China. Também é importante dizer que os financiamentos aumentaram, e aumentaram muito. E vamos colocar aqui, a agricultura é altamente subsidiada. É em outros países e é aqui no Brasil. Esses dias eu fui em uma palestra com o pessoal da Fiesp e o presidente da Fiesp disse o seguinte, ele disse que o agro é tech, que o agro é pop. Bom, mas também o agro tem uma carga tributária de 5% do PIB. Se a indústria, que tem 30%, tivesse uma carga tributária de 5%, a indústria também seria tech, também seria pop. Então, está aí. A gente coloca muito dinheiro público para a agricultura e para o agronegócio funcionar. Por isso que tem que dar retorno para o país mesmo. É importante. Agora, eu não vejo a contradição em coexistência do agronegócio, da agricultura familiar e dos assentamentos da reforma agrária. Não vejo isso. E a reforma agrária é necessária. E eu queria dizer ao senhor que a reforma agrária não é da teoria marxista, não. A reforma agrária é capitalista. Ela nasce com o advento da Revolução Francesa. Foi ali, quando o clero cai, quando o reinado cai, que a burguesia que trabalhava nos burgos, que eram os capitalistas de então, começaram a distribuição de terra. Alguns com mais concentração, outros com menos. Mas vários países da Europa já fizeram a reforma agrária. A Itália já fez, a França já fez, a Alemanha já fez. Esses países não são marxistas, não são socialistas, são capitalistas. O México já fez e nós estamos extremamente atrasados. E a reforma agrária feita nesse país, inclusive pelo governo Lula, com mais de 50 milhões de hectares de terra para assentamento, foi feita nos marcos legais, com indenização aos proprietários. E nós precisamos fazer, porque tem muita terra que é improdutiva, tem muita terra que precisa ser distribuída. É isso que vai garantir a riqueza do Brasil, é isso que vai garantir a prosperidade para o povo brasileiro. Não é possível poucos viverem com muito e muitos viverem com pouco. Aqui se fala da pobreza dos acampamentos. São pobres, sim, sabe por quê? Porque a gente muito pobre que vai para lá para ter direito a conquistar um pedaço de terra. Talvez se tivesse um governo como o seu em todos os lugares que investe nos assentamentos, a gente teria outra sorte. Mas nós não tivemos. E nesse período que nós ficamos com o governo Bolsonaro, todos os investimentos para assentamentos foram retirados para acampamentos. Então, a vida do povo é dura, não tem dinheiro para maquinário. Não são ricos. É gente pobre que precisa ter também, por nossa parte, um olhar para que possam ter o desenvolvimento que merecem. Eu acho que a gente tem que parar com o preconceito. Ter cuidado aqui com o que a gente fala. Nós não estamos falando de bandidos. Quando vocês falam bandidos e criminosos aqui, vocês estão atingindo mais de 450 mil famílias que trabalham de sol a sol, sustentam os seus filhos e põem comida na mesa do povo trabalhador. E o MST é um movimento que proporcionou isso. Porque se não tivesse um movimento organizado, dificilmente essas famílias teriam as condições para produzir que tem hoje e que dão muito resultado para a economia brasileira. É quem efetivamente, junto com as agricultores familiares, que põe comida na mesa do povo. Um exporta, traz divisas, outro põe comida na mesa. Ambos têm que ter, por parte do poder público, apoio. E já tem. Então, ambos têm que reverter em benefício da população. Por isso que eu acho que a gente tem que, aqui, atentar para que tenha essa convivência. convivência. E nós não podemos partir do pressuposto que a criminalização do MST vai acontecer. Porque eu tenho dito que o relatório aqui está pronto. Então, se faz tudo isso para que tenha um relatório criminalizando. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Obrigado. O senhor tem até... Deputada, só um esclarecimento sobre o relatório. A senhora citou que o relatório está em construção. Inclusive, combinei com os deputados do PT, com o deputado Valmir, com o deputado Paulão, com o deputado Newton Tato, de que sejam ofertados locais onde os assentamentos tenham dado certo, locais onde haja experiências positivas, para que a gente faça também diligências nesse sentido. Então, essa possibilidade está aberta só a oferecer requerimentos nessa linha. Está bem? Senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria de usar o tempo de líder. Ok, deputado. Ele só vai responder a pergunta da deputada Gleisi. O senhor tem oito minutos, governador. Bom, então, deixa eu começar aqui e sem dúvida nenhuma pedir a... Fomos colega como deputado federal, como senadora, e agora a vossa excelência retorna aqui para a Câmara dos Deputados. com a relevância que tem presidente de um partido que hoje é o partido aí do presidente. Vossa excelência deveria, neste momento, de se vestir na mais pacificadora do Brasil. Eu acho que vossa excelência tinha que estar à frente de todos esses movimentos quando eles incitam um abril vermelho. Vossa excelência deveria ser a primeira pessoa a desautorizar isso. Não é prerrogativa, está certo, de um parlamentar incitar a desordem, a invasão. é algo que depõe contra a liderança de vossa excelência com tantos anos na casa. Todo governo quer paz, o governo não quer agressão, não quer violência, não quer luta de classe. Então, por que essa finalidade? Por que esse objetivo? Por que não desarmar o espírito desse pessoal? Fala para ele, meu amigo, vá trabalhar, pare de estar fazendo isso. Certo, então, eu conheço bem o Paraná, está certo? A sua terra que eu tenho o maior, a terra de vossa excelência que eu tenho o maior respeito. A cultura do cooperativismo do Paraná é uma cultura que não tem em todos os estados da federação. É uma estrutura que é referência do cooperativismo. Essas estruturas aí que vossa excelência cita não tem nada a ver de MST. São estruturas de produtores rurais que estão trabalhando ali dentro, estão produzindo. o MST é uma doutrina não de produção, o MST é uma doutrina ideológica marxista. Essa é que é a verdade. Não é um sentimento de saber, se perguntar para ele que mês planta milho. Isso aí não está na minha pauta. Mês planta milho não está. agora que tem que invadir terra está na minha pauta. Está certo? Então, quer dizer, essa é a realidade. Então, é importante pela relevância... Presidente, por favor, pela relevância... A polícia legislativa para tirar essa voz sobre aqui. Retirar. Pode retirar aquela senhora de branco ali, por favor. Pode retirar a senhora. Muito obrigado. Tira. Pode retirar aquela senhora ali. Polícia legislativa, presidente. Retirar. Segunda vez. Ok. Pode retirar. Minha senhora. Por favor, a fala aqui são dos parlamentares. Só um minutinho, governador. Polícia legislativa, presidente. Só um minutinho. Nós tivemos oito minutos da fala da deputada Iglesi e nenhuma interrupção. Vamos respeitar, deputados, vamos respeitar a fala do nosso convidado. Deputado Marcon, deputado Marcon, tivemos oito minutos e respeitando. Deputado Marcon, deputado Marcon, durante oito minutos a fala foi respeitada. Respeite a fala do nosso convidado. Peço à polícia legislativa que essa senhora, por favor, se retire da sala para o bom andamento dos trabalhos. Ok, muito obrigado. Peço à polícia legislativa. muito obrigado. deputado. Muito obrigado. Retome ali 30 segundos, por favor. Retome 30 segundos. Retome 30 segundos. O senhor se acalme, deputado. Essa regra vai para todos. O senhor se acalme que os deputados estão respeitando. O senhor baixa esse dedo e se acalme. O senhor baixa esse dedo, então. Presidente, a gente só quer que essa regra se acalme. não é isso. Vamos embora. Pela palavra, governador, nosso convidado. Não precisa ser para todos, é porque tem gente gritando e não está acontecendo isso. Então, seja para todos. Vamos só no argumento, não vamos nesse nível não. Vamos só conversar. Bom, então deixa eu só continuar minha linha de raciocínio com a deputada. O objetivo, quando a gente governa, é a gente tentar construir cada vez mais um sentimento de aglutinar as tendências as mais divergentes possíveis depois que se termina a campanha eleitoral. Então, como vossa excelência é presidente de um partido, quer dizer, a primeira coisa que deveria acontecer seria, olha, se tem influência sobre o MST, é chamá-los e dizer, olha, não vamos promover a desordem, não vamos promover a insegurança jurídica, não vamos se vestir de donos da verdade, não vamos admitir que haja nenhuma ruptura, até porque vocês têm todos os instrumentos de governo. Tem tudo. Quer fazer reforma agrada? Não precisa invadir. vai lá, desapropria, instala, dá condições dignas para as pessoas viverem, produz. Agora, não faça da reforma agrária uma bandeira para manipular as pessoas que vossa excelência cita, vossa excelência cita três ou quatro lugares aonde se tem, aonde a média nacional é de renda, é de 530 reais por família. Quer dizer, gente, se você tira um caso específico, cita dois ou três, e de repente você tem milhares que estão vivendo em condições sub-humanas e ao mesmo tempo a presidente do partido ir vir aqui, devia ser a primeira a dizer, olha, Ricardo, olha, deputado Ricardo, deputado, coronel Zucco, fiquem tranquilos, vou chamar aqui, tá certo, e vamos desativar qualquer ameaça de invasão e vai seguir a norma legal de poder fazer os assentamentos e cumprir com os compromissos assentados. Pergunte aos prefeitos, deve ter vários deputados aqui que prefeito tem assentamento, vários, pergunte a ele o que é o calvário da vida dele, onde as pessoas não têm ali a menor condição de poder atender, porque tudo fica nas costas do prefeito ou da prefeita do município, não tem a quem recorrer, quer dizer, um falso positivo, então se começa um trabalho, inicia e termina o trabalho, é isso que nós estamos precisando, quando eu vejo que o partido de vossa excelência chega ao governo e de repente incendeia o campo, eu não entendo uma coisa dela, eu não dou conta de entender como é que é governar desse jeito, não se pode governar desse jeito, você não pode governar com tanto ódio e com tanto lado, um contra o outro, chega, o Brasil não suporta isso mais, nós temos que ter um ponto aqui de concórdia, tudo bem, eu não vou convencer quem é da esquerda para amanhã votar em mim, e nem vocês vão me convencer para votar em vocês, mas isso tem que ser de forma respeitosa, não pode incitar as pessoas, porque se tudo estava quieto, para que voltar para esse clima, para que, quem ganha com isso, quem é que ganha com isso, lógico, ganham os europeus, os americanos, na verdade, todos que concorrem com o Brasil, porque estão revoltados de ver o Brasil chegar a 330 milhões de toneladas de grãos, quer dizer, é o setor mais importante da economia brasileira, não tem nenhum segundo, nem perto, quer dizer, é o que emprega, é o que gera renda, é o que alimenta a vida no interior, e de repente, você cria um fato para tumultuar um setor produtivo, quer dizer, isso aí, deputada, é que não dá para entender, até porque eu poderia estar falando isso, se eu fosse apenas deputado, eu já fui governador mandato no segundo, eu governei em Goiás, nunca tive uma greve, eu governei em Goiás com o Tribunal de Justiça, Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, todos sentados na minha mesa para nós decidirmos o que deve ser melhor para o Estado, eu nunca afrontei professor, nunca afrontei nenhum movimento sindicalista, sempre os respeitei, agora, se eu tivesse criado um clima no meu Estado para chegar como governador do Estado e mandar incendiar o processo de, olha, a partir de agora não tem diálogo, não tem conversa, faça o que eu mandar, não faça o que a lei determina, como é que se governa assim? Vossa Excelência precisa salvar o governo, e salvar o governo é dar tranquilidade, dar tranquilidade no plenário, Vossa Excelência precisa construir maioria, Vossa Excelência precisa aprovar matéria de governo, o que que adianta essa polarização aqui, o que que vocês ganham com isto? É fundamental que aprendam a fazer política, dessa maneira não vai chegar a nada, quatro anos de perda sucessiva de tempo aonde matérias relevantes não são votadas e volta-se uma discussão que há 35 anos caminhava aqui na Constituinte e que nós já encerramos ela, a regra já está decidida, a Constituição é plena, gente, se eu colocar o meu líder de governo na Assembleia exativa para polemizar com os outros deputados, como é que eu vou construir maioria? Como é que eu vou aprovar matéria? Quer dizer, é uma falta de senso total, eu falo para muitos deputados que quando eu cheguei ao governo todo mundo dizia ah, não sabe governar, porque nunca foi executivo, pelo contrário, essa casa aqui é que educa o cidadão para chegar lá, porque o cidadão aqui é 1,513 avos, ele não é dono da verdade nem a vontade dele prevalece, ele tem que construir maioria no plenário, e é isso que quando eu fui para governar, eu tive a humildade de chamar todos aqueles que até foram contra mim, para que eu pudesse, terminando, para que eu pudesse ter ali um momento de concórdia e um momento de desenvolvimento do Estado de Goiás. Respeitando o horário, muito obrigado e peço desculpas aí. Presidente, o Presidente, o Presidente, eu queria só um minuto, o Presidente, só um minutinho, só para organizar, o Deputado Paulão, o senhor pediu o tempo de liderança, só que é um minuto, o senhor pediu o tempo de liderança, o senhor não quer dar um minuto para deputar o senhor determinou a prisão da Jovem, não foi só para tirar do recinto, o senhor determinou e porque levaram para depósito, só para retirar do plenário, ela já tinha sido solicitada a primeira vez, não respeitou, os parlamentares tinham solicitado, mas mesmo assim eu entendi que era importante permanecer, mas a segunda vez nós temos que ter o bom andamento dos trabalhos. Um minuto para deputada Glaze, já falei, já falei. Mandou prender, levou para depósito, prendeu. Um minuto, deputado, deputado Valmeira, já falei. Um minuto para deputada Glaze. Obrigada, obrigada, senhor presidente. Só para dizer para o governador que o PT não estimula nenhum movimento com o MST. O Abril Vermelho é um movimento que é feito todos os anos pelo MST num determinado período do mês para chamar atenção sobre a pauta da reforma agrária. Não há nenhum incentivo por parte do PT, mas há solidariedade sim, principalmente num momento como esse em que tantas mentiras são colocadas em cima de um movimento que tão bem fez ao Brasil. muitas mentiras. E queria dizer ao senhor que o senhor tem toda a razão, a gente tem que constituir maiorias para governar. Agora, eu acho que a gente entende um pouquinho de política, senão nós não estaríamos no quinto mandato presidencial nesse país. com a palavra, pelo tempo de liderança, deputado Paulão. Deputado, o senhor tem seis minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu tive a capacidade de ouvir o deputado Caiado, que foi meu colega aqui no parlamento, depois senador, hoje governador. logicamente, a gente tem que discutir o conteúdo, o mérito. E o governador, ele foi infeliz quando generalizou que o MST é uma organização... E o governador, o senhor generalizou que o MST é uma organização criminosa. Foi infeliz a sua fala. Sr. Presidente, gostaria que respeitasse o favor e recuperasse o meu tempo. Deputado, por favor. O senhor mesmo falou que generalizar não é prudencial. Deputado Assânia faz uma fala em relação a um grande empresário da indústria química que foi doador da sua campanha e depois ele foi aqui indiciado na CPI do narcotráfico. Isso aí não dá direito ao processo final fazer nenhum necus causal com vossa salência, porque tem o transitário julgado, a ampla defesa. Há declarações dos ex-senadores de Móstico Torres, que o senhor conhece bem, que diz que por três vezes o bicheiro Carlinho Cachoeira financiou a sua campanha. isso também é motivo de debate nessa casa. Então, é por conta disso que a gente não pode fazer esse debate. O debate é o método da questão agrária e eu sou contra fazer essa nominata. Então, eu queria fazer aqui, logicamente, nós fomos colegas, tivemos várias divergências, mas manter o alto nível que essas duas falas que eu fiz, elas não serão motivo de o debate dessa casa. O senhor faz todo um processo do seu governo que tem ações exitosas, mas é preciso registrar que é o Estado por três anos consecutivos o mais violento contra as mulheres no Brasil. E isso é uma política que tem que ser feita pelo governo. Senhor presidente, posso garantir minha fala? Então, vamos ao debate, governador Caiado. E o que o senhor acompanhou? Quem mais subsidiou a agricultura no Brasil? Lula, mais de 10 bilhões, enquanto Bolsonaro, em torno de 6 bi. E é importante o subsídio. Um dos países mais ricos do mundo é a França. E a agricultura, ela só tem enraizamento devido ao subsídio. Quem mais exportou foi o período do governo Fujão ou na época do presidente Lula. Com o presidente Fujão ligado aos milicianos, houve uma queda de 77% na exportação. Quem mais financiou a agricultura para os pequenos? Com o governo Fujão, houve uma redução de 29,6%. Quem mais financiou o número de contratos? Governo Lula. Esse é o debate. Vossa Excelência faz um questionamento. É verdade ou mérito? Temos contradições e temos que encontrar saída. Quando o deputado Marcon questiona que o relatório está pronto e o deputado Salles reage no sentido de dizer que o debate que irá fluir o seu conteúdo é importante que ocorra isso sim. A gente tem que fazer uma discussão uma parte inclusive da bancada do agronegócio natural na correlação de forças. O grande temor que tem dessa casa porque quando foi reativado o MDA o Ministério de Desenvolvimento Agrário o fortalecimento do INCRA há uma perspectiva concreta de ter recursos para a reforma agrária e para a agricultura familiar. É por isso que houve uma grande articulação e o governo logicamente na disputa quando o Conab ficou com o MAPA que é o Ministério importante mais ligado ao agronegócio. Vossa Excelência mesmo representando a antiga UDR o senhor teve contradições com a parcela do agronegócio terrorista que invadiu no dia 8 de janeiro depredou o Supremo Tribunal Federal quebrou o Planalto o Palácio do Planalto e Vossa Excelência não teve concordância porque também esse segmento do agronegócio terrorista de vândalos que queria questionar o Estado Democrático Direito a democracia ele não teve aval inclusive de vários partidos que Vossa Excelência representa. Então vamos sem dúvida nenhuma qualificar o debate encontrar alternativas garantir agora que no PPA na LDO e na lei orçamentária a gente possa ter recursos sim para reforma agrária que Vossa Excelência tem uma linha de pensamento que há desapropriação indenizado eu tenho uma visão que deveria o Estado desapropriar se for caracterizado em produtivo e tem previsão legal sobre isso a gente teria que aprofundar que as terras que são ligadas ao narcotráfico presidente para concluir ela possa ser confiscada em benefício da reforma agrária obrigado deputado questão de ordem artigo 175 só para concluir só um minuto só um minuto o Estado de Alagoas o senhor conhece bem é um Estado pequeno que praticamente todos os municípios tem a ação do plantation do Paraguai que é a maconha prensada que é produzida no Paraguai como agronegócio e a maioria são brasileiros que plantam obrigado deputado vamos desapropriar essa terra em favor da reforma agrária muito obrigado obrigado senhor presidente só um minuto só um minuto senhor presidente o artigo 175 do nosso regimento interno ele tem um posicionamento sobre o uso da palavra e o artigo 3º do código de ética senhor presidente ele trata exclusivamente sobre essa questão do atentado à honra e o atentado à imagem principalmente do convidado senhor presidente eles fazem ilações e denunciações caluniosas que depois viram um vídeo recortado para a internet e saem no estado do convidado tentando difamá-lo e atacar a sua honra eu peço que sempre sempre que for feita uma ilação ou uma acusação caluniosa que seja respeitado o direito do convidado o senhor não faz parte como titular ou suplente a questão de ordem fica impedida obrigado deputado com a palavra deputado deputada carolina de toni por cinco minutos deputado marcon o senhor tem que prestar atenção deputado marcon deputado marcon deputado marcon pelo respeito que tem por vossa excelência já tinha sido na hora que ela foi chamada foi solicitada pelo seu partido tempo de liderança deputado preste atenção por favor obrigado deputado não só preste atenção preste atenção muito obrigado presidente quero cumprimentar aqui o governador de estado Ronaldo Caiado que é convidado aqui nessa audiência é uma grande honra recebê-lo e diante de tantos esclarecimentos que vem corroborar tudo aquilo que temos presenciado inclusive na primeira visita da CPI num dos acampamentos e assentamento que estivemos visitando no interior de São Paulo quero até lamentar governador a conduta aqui a estratégia da esquerda nessa CPI que é de tumultuar impedir o andamento dos trabalhos porque realmente a verdade está vindo à tona e toda vez o que mais nos surpreende e achamos curioso é que toda vez que se usa a palavra droga narcotráfico e extorsão eles fazem uma gritaria e realmente o que nos faz pensar que realmente temos que investigar ainda mais em vez de tentar comprovar o contrário do que é dito talvez para a gente realmente aprofundar o trabalho dessa CPI porque a reação deles talvez revele algumas coisas que tem que ser investigadas mas governador Ronaldo Caiado aquilo que o senhor falou a gente também constatou no censo agropecuário de 2017 e que se nós pegarmos tudo que está sendo destinado para fins de assentamento de reforma agrária e formos ver a média da renda de uma das famílias que estão assentadas o índice que se chegou é de 0,53 do salário mínimo isso dá pouco mais de 500 reais por família assentada então já que o fim da reforma agrária é produção agrícola principalmente de pequenas propriedades de agricultura familiar nós temos que realmente investigar só um minutinho deputada nós estamos conduzindo essa sessão peço mais silêncio aí assistência tem um parlamentar falando agradeço se nós formos analisar então o censo agropecuário de 2017 formos ver a renda por família de assentado chega a meio salário mínimo isso significa dizer que nós devemos ver a eficácia da forma como vem sendo feita a reforma agrária no Brasil porque é um modelo que com todo o respeito a quem está lá produzindo ou não estão tendo aí uma assistência para poder produzir e gerar mais riqueza e autossubsistência porque uma renda abaixo de um salário mínimo realmente é uma renda de pobreza e miserabilidade e falta de dignidade então temos que rever essas políticas que vem sendo adotadas há anos porque realmente com meio salário mínimo para sustentar uma família não é suficiente e dar dignidade a essas famílias e foi exatamente isso que a gente constatou na visita que realizamos no interior de São Paulo uma situação de miséria sub-humana falta de dignidade a essas pessoas mas eu gostaria de fazer um questionamento aqui ao ilustre convidado no dia de hoje como gestor experiente deputado senador e agora governador gostaria de saber qual qual é a sua leitura sobre o que vem acontecendo no atual governo o presidente da república coloca o líder do movimento dentro do avião presidencial na comitiva para a China e no retorno dessa viagem simplesmente são nomeados mais de 17 superintendentes regionais do INCRA que são nomes vinculados 19 perdão 29 agora não só tem 27 estados 20 bom foram nomeadas praticamente 19 aí superintendências do INCRA regionais vinculados ao MST o que nós podemos ler governador Ronaldo Caia dessas nomeações feitas pelo presidente da república que em vez de valorizar o agronegócio está valorizando integrantes de um movimento cujas feiras e cujos cartazes são agronegócio assassino agronegócio genocida e tudo mais qual a leitura que a gente pode fazer do vínculo do atual governo com o movimento que está à margem da lei porque esbulho possessório é crime segundo o código penal por isso que a gente diz que o movimento é criminoso porque independente se é invasão privada ou área pública invasão de terra é crime que quem tem que fazer isso não é uma entidade privada é o estado que tem que fazer reforma agrária e por que que a pobreza e a manutenção dessas pessoas na miséria como a gente viu nas constatações que fizemos numa das visitas interessa ao atual governo qual a sua leitura sobre isso muito obrigado governador só tem cinco minutos para responder por favor bom o deputado foi o primeiro a me a perguntar eu realmente eu aprendi na casa que a gente quando faz quando a gente nomina quando sai do debate do CNPJ e vem para o CPF é muito perigoso muito perigoso até porque eu acabo de receber aqui dos familiares do Xane Negão faleceu a semana passada que nunca na vida teve qualquer ação contra ele ele foi chamado para fazer um depoimento mas nunca teve nenhuma condenação judicial então isso é o pior pela pela linha de raciocínio de vossa excelência eu acho que vossa excelência é advogado então eu acho que é o pior dos raciocínios julgamento inquisitivo é algo deprimente até porque é algo julgamento inquisitivo é algo deprimente dizer dizer que esse cidadão está certo está envolvido no narcotráfico sendo que não tem nenhuma condenação judicial está certo e no meu estado ele é um empresário que tem lá referência como sendo o melhor pecuarista que já instalou com todo o respeito ao meio ambiente com produtividade altíssima e com a capacidade ali na região do Vale do Araguaia de absorver ali milhares de empregos na região então quer dizer você atacar a honra de uma pessoa que já faleceu nem direito ele tem de vir aqui se defender então quer dizer e nunca teve uma ação contra ele então quer dizer é isso é que eu é que eu vejo que quando vai para o lado nominal do CPF da pessoa aqui eu acho que realmente eu vivia nessa casa mas sempre existiu esse respeito em não se nominar a pessoa está certo não fulanizar o debate o debate fulanizado ele fica rasteiro está certo fica rasteiro então eu quero deixar claro aqui que em primeiro lugar nunca existiu nada que deponha quanto o Chateau outro ponto Vossa Excelência também precisa ter mais respeito para comigo eu exijo respeito eu sou um homem que tenho aqui tá bem eu exijo de Vossa Excelência respeito tá bom respeito eu nunca lhe dirigi Vossa Excelência de maneira desairosa tá bom nunca defendi Vossa Excelência de maneira Vossa Excelência calado que eu estou falando agora viu o tempo é meu calado que eu estou falando agora viu é calado aqui porque eu estou falando agora tá bom viu então você sabe que eu estou lhe respondendo tá bom e você quer ter ligação com o com o com o com o com o cachoeiro é você tá bom é você viu tá bom é você que não tem argumento para poder discutir rapaz rapaz deputados deputados vamos vamos respeitar a fala você não tem argumento nenhum você não vem para o debate do MST você desviou o foco porque você não tem argumento você vai discutir outro tema porque o tema que eu fui convidado para debater foi sobre o MST você veio para a pessoa física você fez aqui com ilações calúnias e mentiras tá certo e Vossa Excelência não tem direito de se dirigir aqui a mim não tá bom tá certo Carlinca Chueira é a relação sua tá certo financiava no Pertela de Goiás tá bom viu nunca tive ligação com bandido tá bom nunca tive ligação com bandido tá bem ah onde é que tá não existe a imprensa não é mentira mentira você é um mentiroso 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 tá bom reputados tá certo tá bom você não vem de falar que não resolve não mentiroso tá bom deputados outra coisa não venha dizer aqui tá certo calma olha aí calma tá certo Paulo deputados você aqui não tem moral para se dirigir a mim tá bom você não tem moral para vir dizer não entre no CPF da pessoa tá bom não entre você não me conhece não sou da sua laia e não participo das suas bandalheiras tá bom eu rapaz tá certo eu porque eu derrubei as facções sua a bandidagem que eu derrubei a bandidagem toda por isso que eu ando blindado porque quem anda com carro livre no município e no seu estado é porque é coniveiro de Copa Andalheira está encerrada a sessão bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto